Canal Gospel apresenta Ele escolheu os cravos Audiobook completo Capítulo 1 Fizeste isto por mim? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6.23 Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. 2 Corintios 9.15 Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1.4.5 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1.17.18 Ele merece a nossa compaixão. Quando você o vir, não ria. Não caçoe dele. Não vire as costas e dê de ombros. Apenas leve-o até o banco mais próximo e ajude-o a sentar. Tenha a pena do homem. Ele está com tanto medo, os olhos esbugalhados. É um andarilho nas ruas de Manhattan. O Tarzan andando na selva de pedra. Ele é como uma baleia encalhada, imaginando como chegou até ali e tentando descobrir a saída. Quem é esta criatura abandonada? Este órfão de rosto pálido? Ele é. Por favor, tirem seus chapéus em respeito. Vô homem no departamento feminino. Procurando um presente. A época pode ser a do Natal. A ocasião talvez o nascimento ou o aniversário dela. Qualquer que seja o motivo, ele precisa sair do esconderijo. Deixando para trás seu hábitat familiar das lojas de artigos esportivos, praças de alimentação, os televisores enormes de tela plana nas grandes lojas, ele se aventura no desconhecido mundo do departamento feminino. Você poderá encontrá-lo facilmente, imóvel no corredor. Se não fosse pelas marcas de suor na roupa, particularmente nas axilas, você poderia pensar tratar-se de um manequim. Mas não é. É um homem no mundo feminino, que nunca viu tanta roupa íntima. Nos grandes supermercados, onde ele compra as suas, toda roupa íntima já vem embalada em sacos plásticos e todas as marcas resumidas em uma só prateleira. Porém, aqui ele está em flores de renda. Seu pai já o alertara sobre lugares como este. Assim ele prossegue, mas sem saber para onde ir, note que nem todo homem estava preparado para este momento como eu estava. Meu pai via o desafio de comprar para mulheres como um rito de passagem, com pássaros e abelhas e gravatas. Ele ensinou ao meu irmão e a mim como sobreviver às compras. Lembro-me do dia em que ele nos colocou sentados e nos ensinou duas palavras. Para sobreviver em um país estrangeiro, você precisa conhecer a linguagem, e meu pai nos ensinou a linguagem do departamento feminino. Chegará o momento, e disse ele solenemente, em que uma vendedora irá oferecer-se para ajudá-lo. Nesta hora, respire fundo e diga esta frase, R.S. Teilauder, em cada ocasião para se presentear nos anos vindouros, minha mãe. Recebeu três presentes dos três homens de sua vida, Vistilauder, Estilauder e Estilauder. Meu medo do departamento feminino havia acabado. Foi então que eu conheci Denali Eni. Ela não gosta de Estilauder. Embora eu tenha dito que este perfume tem um cheiro materno, ela não mudou de ideia. Desde então tenho estado atrapalhado. Este ano, em seu aniversário, optei por dar-lhe um vestido. Quando a vendedora me perguntou o manequim da minha esposa, respondi que não sabia. Honestamente. Sei que consigo tomá-la em meus braços e que ela se encaixa perfeitamente. Mas seu manequim? Nunca perguntei. Há certas perguntas que um homem não faz. A vendedora tentou ajudar. É mais ou menos o meu tamanho? Aprendi a ser educado com as mulheres, mas desta vez era impossível. Havia apenas uma única resposta. Ela é mais magra. Então eu olhei para meus pés, aguardando uma resposta. Além do mais, sou escritor. Certamente conseguiria encontrar as palavras certas. Pensei ser direto. Ela é menor do que você. Ou cortês, você é mais encorpada do que ela. Talvez uma indireta funcionasse? Ouvi dizer que a loja é especializada em tamanhos pequenos. Finalmente tomei coragem e disse a única coisa que sabia, vesti lauder. Ela apontou para a sessão de perfumaria, mas eu já conhecia o caminho. Tentei as bolsas. Pensei que seria mais fácil. Qual seria a dificuldade para selecionar uma ferramenta destinada a guardar cartões e dinheiro? Usei a mesma carteira durante oito anos. Que dificuldade poderia haver em comprar uma bolsa? Ah, como sou ingênuo. Diga a um vendedor no departamento masculino que você quer uma carteira e ele o levará até uma pequena estante próxima ao caixa. Suas únicas opções serão preto ou marrom. Diga à vendedora do departamento feminino que você precisa de uma bolsa e ela o escolta até uma sala. Cheia de prateleiras e araras. Prateleiras e araras cheias de bolsas. Bolsas com etiquetas de preços. Pequenas etiquetas, porém com preços altos que tão altos que deveriam anular a necessidade do uso de bolsas, certo? Eu vagava por este pensamento quando a vendedora começou a fazer algumas perguntas. Fizeste isto por mim? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6.23 Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. 2 Corintios 9.15 Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1.4.5 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1.17.18 Ele merece a nossa compaixão. Quando você ouvir, não ria. Não caçoe dele. Não vire as costas e dê de ombros. Apenas leve-o até o banco mais próximo e ajude-o a sentar. Tenha a pena do homem. Ele está com tanto medo, os olhos esbugalhados. É. Um andarilho nas ruas de Manhattan. O Tarzan andando na selva de pedra. Ele é como uma baleia encalhada. Ele é como uma baleia encalhada, imaginando como chegou até ali e tentando descobrir a saída. Quem é esta criatura abandonada? Este órfão de rosto pálido? Ele é. Por favor, tirem seus chapéus em respeito. Vão homem no departamento feminino. Procurando um presente. A época pode ser a do Natal. A ocasião talvez o nascimento ou o aniversário dela. Qualquer que seja o motivo, ele precisa sair do esconderijo. Deixando para trás seu hábitat familiar das lojas de artigos esportivos, praças de alimentação, os televisores enormes de tela plana nas grandes lojas, ele se aventura no desconhecido mundo do departamento feminino. Você poderá encontrá-lo facilmente, imóvel no corredor. Se não fosse pelas marcas de suor na roupa, particularmente nas axilas, você poderia pensar tratar-se de um manequim. Mas não é. É um homem no mundo feminino, que nunca viu tanta roupa íntima. Nos grandes supermercados, onde ele compra as suas, toda roupa íntima já vem embalada em sacos plásticos e todas as marcas resumidas em uma só prateleira. Porém aqui ele está em flores de renda. Seu pai já o alertara sobre lugares como este. Assim ele prossegue, mas sem saber para onde ir, note que nem todo homem estava preparado para este momento como eu estava. Meu pai via o desafio de comprar para mulheres como um rito de passagem, com pássaros e abelhas e gravatas. Ele ensinou ao meu irmão e a mim como sobreviver às compras. Lembro-me do dia em que ele nos colocou sentados e nos ensinou duas palavras. Para sobreviver em um país estrangeiro, você precisa conhecer a linguagem, e meu pai nos ensinou a linguagem do departamento feminino. Chegará o momento, disse ele solenemente, em que uma vendedora irá oferecer-se para ajudá-lo. Nesta hora, respire fundo e diga esta frase, R.S.T. Lauder, em cada ocasião para se presentear nos anos vindouros, minha mãe. Recebeu três presentes dos três homens de sua vida, V.T. Lauder, V.T. Lauder e V.T. Lauder. Meu medo do departamento feminino havia acabado. Foi então que eu conheci Denali Eni. Ela não gosta de St. Lauder. Embora eu tenha dito que este perfume tem um cheiro materno, ela não mudou de ideia. Desde então tenho estado atrapalhado. Este ano, em seu aniversário, optei por dar-lhe um vestido. Quando a vendedora me perguntou o manequim da minha esposa, respondi que não sabia. Honestamente. Sei que consigo tomá-la em meus braços e que ela se encaixa perfeitamente. Mas seu manequim? Nunca perguntei. Há certas perguntas que um homem não faz. A vendedora tentou ajudar. É mais ou menos o meu tamanho? Aprendi a ser educado com as mulheres, mas desta vez era impossível. Havia apenas uma única resposta. Ela é mais magra. Então eu olhei para meus pés, aguardando uma resposta. Além do mais, sou escritor. Certamente conseguiria encontrar as palavras certas. Pensei ser direto. Ela é menor do que você. Ou, Cortez, você é mais encorpada do que ela. Talvez uma indireta funcionasse? Ouvi dizer que a loja é especializada em tamanhos pequenos. Finalmente tomei coragem e disse a única coisa que sabia, Vistilauder. Ela apontou para a sessão de perfumaria, mas eu já conhecia o caminho. Tentei as bolsas. Pensei que seria mais fácil. Qual seria a dificuldade para selecionar uma ferramenta destinada a guardar cartões e dinheiro? Usei a mesma carteira durante oito anos. Que dificuldade poderia haver em comprar uma bolsa? Ah, como sou ingênuo. Diga a um vendedor no departamento masculino que você quer uma carteira e ele o levará até uma pequena estante próxima ao caixa. Suas únicas opções serão preto ou marrom. Diga a vendedora do departamento feminino que você precisa de uma bolsa e ela o escolta até uma sala. Cheia de prateleiras e araras. Prateleiras e araras cheias de bolsas. Bolsas com etiquetas de preços. Pequenas etiquetas, porém com preços altos, tão altos que deveriam anular a necessidade do uso de bolsas, certo? Eu vagava por este pensamento quando a vendedora começou a fazer algumas perguntas. O diadema da dor que retalhou seu rosto gentil, três pregos fincando a carne na madeira para segurá-lo naquele lugar. Compreendo a necessidade de sangue. Seu sacrifício eu abraço. Mas a esponja amarga, a lança transpassando, o cuspe em seu rosto tinha que ser uma cruz. Não havia uma morte mais amável do que seis horas pendurado entre a vida e a morte, tudo isto regado a um beijo de traição? Ó, pai, diz você com o coração tranquilo, desculpe perguntar, mas preciso saber, fizeste isto por mim? Ousaríamos fazer esta oração? Ousaríamos dar vazão a tais pensamentos? Estaria o monte da crucificação cheio de presentes de Deus? Podemos examiná-los? Abramos estes presentes da graça como se, vou talvez, quem sabe, pela primeira vez. E, ao tocar a luz, fal sentir a madeira da cruz e passar os dedos pela trança da coroa de espinhos, pare e ouça. Provavelmente você ouvirá sussurrar. Eu fiz isto por você. Dois, vou suportar seu lado obscuro. A promessa de Deus ante o cuspe do soldado. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Salmos 36.1 A vaidade está tão ancorada no coração do homem que, os que escrevem contra ela almejam a glória da boa escrita, e os que a leem desejam a glória por tê-la lido. Blaise Pascal Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17.9 O pecado, visto pela ótica do cristianismo, é a fenda que atravessa toda a existência. Emil Brunner O que teria acontecido a fera se a bela não tivesse aparecido? Você conhece a história. Houve um tempo em que seu rosto era bonito e seu palácio agradável. Mas isto foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe. E, quando a escuridão tomou conta, ele sucumbiu. Recluso em seu castelo rebelde, com um focinho reluzente e grandes caninos. Porém, tudo mudou quando a mocinha chegou. Fico pensando, o que teria acontecido a fera caso a bela não tivesse aparecido? Melhor ainda, o que teria acontecido caso ela não tivesse se importado? Quem a teria culpado? Ele era tão, digamos, animalesco. Pelos longos. Babão. Frustrado. E ela era tão bela. Estonteante. Uma bondade contagiante. Se duas pessoas se encaixassem exatamente nesta descrição, não seriam elas exatamente a bela e a fera? Quem a teria culpado caso ela não tivesse se importado? Mas ela se importou. E, porque a bela amou a fera, a fera tornou-se linda. A história é familiar, não apenas por tratar-se de um conto de fadas. É. Familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos. Há uma fera dentro de cada um de nós. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela e o palácio agradável. Mas isto foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o jardim de Adão. E, desde a maldição, temos sido diferentes. Animalescos. Feios. Rebeldes. Ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando por que as fizemos. Minha parte feia certamente mostrou sua face animalesca certa noite. Eu estava dirigindo em uma pista dupla, que viria a tornar-se única. A mulher no carro ao lado do meu estava na pista que continuava. Eu estava na que terminava. Eu precisava estar à frente dela. Meus compromissos eram, sem dúvida, mais importantes que os dela. Além do mais, não sou eu importante? Não sou eu o mensageiro da compaixão. Um embaixador da paz? Assim, acelerei o carro. O diadema da dor que retalhou seu rosto gentil. Três pregos fincando a carne na madeira para segurá-lo naquele lugar. Compreendo a necessidade de sangue. Seu sacrifício eu abraço. Mas a esponja amarga, a lança transpassando, o cuspe em seu rosto tinha que ser uma cruz. Não havia uma morte mais amável do que seis horas pendurado entre a vida e a morte, tudo isto regado a um beijo de traição? Ó, pai, diz você com o coração tranquilo, desculpe perguntar, mas preciso saber, fizeste isto por mim? Ousaríamos fazer esta oração? Ousaríamos dar vazão a tais pensamentos? Estaria o monte da crucificação cheio de presentes de Deus? Podemos examinar, Lôs? Abramos estes presentes da graça como se, vou talvez, quem sabe, pela primeira vez. E, ao tocar a luz, vou sentir a madeira da cruz e passar os dedos pela trança da coroa de espinhos, pare e ouça. Provavelmente você o ouvirá sussurrar. Eu fiz isto por você. Dois, vou suportar seu lado obscuro. A promessa de Deus ante o cuspe do soldado. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Salmos 36.1 A vaidade está tão ancorada no coração do homem, que, os que escrevem contra ela almejam a glória da boa escrita, e os que a leem desejam a glória por tê-la lido. Blaise Pascal Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17.9 O pecado, visto pela ótica do cristianismo, é a fenda que atravessa toda a existência. Emil Brunner O que teria acontecido a fera se a bela não tivesse aparecido? Você conhece a história. Houve um tempo em que seu rosto era bonito e seu palácio agradável. Mas isto foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe. E, quando a escuridão tomou conta, ele sucumbiu. Recluso em seu castelo rebelde, com um focinho reluzente e grandes caninos. Porém tudo mudou quando a mocinha chegou. Fico pensando, o que teria acontecido a fera caso a bela não tivesse aparecido? Fico pensando, melhor ainda, o que teria acontecido caso ela não tivesse se importado? Quem a teria culpado? Ele era tão, digamos, animalesco. Pelos longos. Babão. Frustrado. E ela era tão bela. Estunteante. Uma bondade contagiante. Se duas pessoas se encaixassem exatamente nesta descrição, não seriam elas exatamente a bela e a fera? Quem a teria culpado caso ela não tivesse se importado? Mas ela se importou. E, porque a bela amou a fera, a fera tornou-se linda. A história é familiar, não apenas por tratar-se de um conto de fadas. É. Familiar, porque nos faz lembrar de nós mesmos. Há uma fera dentro de cada um de nós. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela e o palácio agradável. Mas isto foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o jardim de Adão. E, desde a maldição, temos sido diferentes. Animalescos. Feios. Rebeldes. Ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando por que as fizemos. Minha parte feia certamente mostrou sua face animalesca certa noite. Eu estava dirigindo em uma pista dupla, que viria a tornar-se única. A mulher no carro ao lado do meu estava na pista que continuava. Eu estava na que terminava. Eu precisava estar à frente dela. Meus compromissos eram, sem dúvida, mais importantes que os dela. Além do mais, não sou eu importante? Não sou eu o mensageiro da compaixão? Um embaixador da paz? Assim, acelerei o carro. A obrigação dos soldados era simples, levar o Nazareno até o monte e matá-lo. Mas eles tinham outra ideia. Queriam se divertir primeiro. Fortes, descansados e armados, os soldados cercaram um carpinteiro galileu exausto e quase morto, e o atacaram. O açoite fora ordenado. A crucificação ordenada. Mas quem teria prazer em cuspir em um homem quase morto? O ato de cuspir não tem a finalidade de machucar o corpo ou de forma alguma. O ato de cuspir é a intenção de degradação da alma, e muito eficiente. Ó! O que os soldados estavam fazendo? Não estariam eles elevando-se a si próprios à custa de outra pessoa? Eles sentiram-se grandes ao humilhar Jesus. Você já fez isto? Talvez nunca tenha cuspido em alguém, mas já fofocou? Caluniou. Você já levantou as mãos enfurecidas ou levantou os olhos com arrogância? Já colocou os faróis altos no retrovisor de algum carro? Já fez alguém se sentir mal para você se sentir bem? Foi isto que os soldados fizeram a Jesus. Quando você e eu fazemos o mesmo, fazemos isto com Jesus também. E, respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, Femme T 25.40. A maneira como tratamos os outros é a mesma como tratamos a Jesus. Ei, Max, não gostei desta frase. Você protesta. Creia-me, não gosto de dizer isto. Mas precisamos enfrentar o fato de que há algo animalesco dentro de cada um de nós, que nos obriga a fazer coisas que surpreende até a nós mesmos. Você já não surpreendeu a si mesmo? Já parou para refletir sobre alguma atitude e pensou, o que deu em mim? A Bíblia possui uma resposta com seis letras para esta questão, PSADO, existe algo ruim, animalesco, dentro de cada um de nós. Éramos, por natureza, filhos da ira, Fef 2.3. Não é que não possamos fazer o bem. Podemos. O fato é que não conseguimos evitar fazer o mal. Em termos teológicos, somos totalmente depravados. Embora feitos à imagem e semelhança de Deus, temos caído. Somos corruptos ao máximo. O âmago de nosso ser é egoísta e perverso. Disse Davi, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, SL 51.5. Poderia alguém dentre nós dizer menos do que isto? Cada um de nós nasceu com tendência ao pecado. A depravação é condição universal. As escrituras afirmam isto claramente. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. I 53.6. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Júnior 17.9. Não há um justo, nenhum sequer. Por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? RM 3.10.23. Há quem possa discordar com tais palavras fortes. Eles olham ao redor e dizem, comparado aos outros, sou uma pessoa decente. Note que um porco pode dizer algo similar. Ele pode comparar-se com seus companheiros e dizer, estou tão limpo quanto todos os outros. O entanto, quando comparado aos humanos, o porco precisa de ajuda. Comparados a Deus, nós, humanos, temos a mesma necessidade. O padrão de santidade não pode ser encontrado entre os porcos coxos da terra, mas no trono celestial. O próprio Deus é o padrão. Somos as feras. O ensaísta francês Michel de Montaigne disse, não há homem tão bom que, ao submeter todos os seus pensamentos e atitudes às leis, não mereça ser enforcado dez vezes em sua vida, um nossas atitudes são feias. Nossas ações escabrosas. Não fazemos o que queremos, não gostamos do que fazemos, e o pior, sim, há algo pior, não conseguimos mudar. Tentamos, ah, como tentamos. Mas pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo às suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, Júnior 13.23. O apóstolo concordou com o profeta. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus realmente não, CRM 8.7. Ainda concorda? Ainda acha minha avaliação muito dura? Em caso afirmativo, aceite este desafio. Durante as próximas 24 horas, viva uma vida sem pecado. Não estou pedindo uma década ou ano perfeito, nem mesmo um mês. Apenas um dia perfeito. Você consegue? Você consegue viver sem pecar durante um dia? Não. E uma hora? Você poderia prometer que nos próximos 60 minutos terá apenas pensamentos e atitudes santas? Ainda hesitante? E quanto aos próximos cinco minutos? Cinco minutos sem preocupações, raiva e vida sem egoísmo. Você consegue? A obrigação dos soldados era simples, levar o Nazareno até o monte e matá-lo. Mas eles tinham outra ideia. Queriam se divertir primeiro. Fortes, descansados e armados, os soldados cercaram um carpinteiro galileu exausto e quase morto e o atacaram. O açoite fora ordenado. A crucificação ordenada. Mas quem teria prazer em cuspir em um homem quase morto? O ato de cuspir não tem a finalidade de machucar o corpo ou de forma alguma. O ato de cuspir é a intenção de degradação da alma e muito eficiente. Ó, que os soldados estavam fazendo? Não estariam eles elevando-se a si próprios à custa de outra pessoa? Eles sentiram-se grandes ao humilhar Jesus. Você já fez isto? Talvez nunca tenha cuspido em alguém, mas já fofocou? Caluniou. Você já levantou as mãos enfurecidas ou levantou os olhos com arrogância? Já colocou os faróis altos no retrovisor de algum carro? Já fez alguém se sentir mal para você se sentir bem? Foi isto que os soldados fizeram a Jesus. Quando você e eu fazemos o mesmo, fazemos isto com Jesus também. E, respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, Femme T 25.40. A maneira como tratamos os outros é a mesma como tratamos a Jesus. Ei, Max, não gostei desta frase. Você protesta. Creia-me, não gosto de dizer isto. Mas precisamos enfrentar o fato de que há algo animalesco dentro de cada um de nós, que nos obriga a fazer coisas que surpreendem até a nós mesmos. Você já não surpreendeu a si mesmo? Já parou para refletir sobre alguma atitude e pensou, o que deu em mim? A Bíblia possui uma resposta com seis letras para esta questão. P.S.A.D.O. Existe algo ruim, animalesco, dentro de cada um de nós. Éramos por natureza filhos da ira. F.F. 2.3 Não é que não possamos fazer o bem. Podemos. O fato é que não conseguimos evitar fazer o mal. Em termos teológicos, somos totalmente depravados. Embora feitos à imagem e semelhança de Deus, temos caído. Somos corruptos ao máximo. O âmago de nosso ser é egoísta e perverso. Disse Davi, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. S.L. 51.5 Poderia alguém dentre nós dizer menos do que isto? Cada um de nós nasceu com tendência ao pecado. A depravação é condição universal. As escrituras afirmam isto claramente. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. I.53.6 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Júnior 17.9 Não há um justo, nenhum sequer. Por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? R.M. 3.10.23 Há quem possa discordar com tais palavras fortes. Eles olham ao redor e dizem, comparado aos outros, sou uma pessoa decente. Note que um porco pode dizer algo similar. Ele pode comparar-se com seus companheiros e dizer, estou tão limpo quanto todos os outros. O entanto, quando comparado aos humanos, o porco precisa de ajuda. Comparados a Deus, nós, humanos, temos a mesma necessidade. O padrão de santidade não pode ser encontrado entre os porcos coxos da terra, mas no trono celestial. O próprio Deus é o padrão. Somos as feras. O ensaísta francês Michel de Montaigne disse, não há homem tão bom que, ao submeter todos os seus pensamentos e atitudes às leis, não mereça ser enforcado dez vezes em sua vida. Nossas atitudes são feias. Nossas ações escabrosas. Não fazemos o que queremos, não gostamos do que fazemos, e o pior, sim, há algo pior, não conseguimos mudar. Tentamos, ah, como tentamos. Mas pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo às suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, Júnior 13.23. O apóstolo concordou com o profeta. Por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus realmente, não, CRM 8.7. Ainda concorda? Ainda acha minha avaliação muito dura? Em caso afirmativo, aceite este desafio. Durante as próximas 24 horas, viva uma vida sem pecado. Não estou pedindo uma década ou ano perfeito, nem mesmo um mês. Apenas um dia perfeito. Você consegue? Você consegue viver sem pecar durante um dia? Não. E uma hora? Você poderia prometer que nos próximos 60 minutos terá apenas pensamentos e atitudes santas? Ainda hesitante? E quanto aos próximos 5 minutos? 5 minutos sem preocupações, raiva e vida sem egoísmo, você consegue? Isto é certamente notável, porém é algo ainda mais estarrecedor. Sabe qual é a joia mais brilhante no tesouro da encarnação? Você pode pensar que foi o fato de ele ter vivido em um corpo de espírito ilimitado a carne e ossos. Lembra-se das palavras do rei Davi. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. S.L. 139.7.10 Sua pergunta, onde está Deus, é como a de um peixe tentando saber. Onde está a água, ou um pássaro querendo descobrir onde está o ar? Deus está em todos os lugares, presente tanto em Pequim quanto em Pretória, tão ativo na vida das pessoas da Islândia quanto na dos brasileiros. O domínio de Deus é de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra, S.L. 72.8. Não existe um lugar sequer onde Deus não esteja presente. Ainda assim, quando Deus entrou no templo e tornou-se homem, Ele, que era ilimitado, tornou-se limitado. Prisioneiro na carne. Restrito a músculos e pálpebras cansadas. Por mais de três décadas, suas condições ilimitadas seriam limitadas ao esticar de um braço e sua velocidade reduzida ao passo dos pés humanos. Fico imaginando se ele alguma vez tentou requerer sua condição ilimitada. Em meio a uma longa viagem, será que ele considerou transportar-se a outra cidade? Quando a chuva esfriava seu corpo, sentiu-se ele tentado a mudar o tempo. Quando o calor tostava seus lábios, será que ele pensou em dar um pulinho no Caribe para se refrescar? Se alguma vez estes pensamentos passaram por sua mente, ele nunca deu ouvido. Nem uma vez sequer. Pare e pense nisto. Cristo nunca utilizou seus poderes sobrenaturais para conforto pessoal. Com uma única palavra, ele poderia ter transformado a terra em uma cama macia, mas não o fez. Com um aceno de mão, ele poderia ter feito retomar o cuspe de seus acusadores para suas faces, mas não. Com um arquear de sobrancelhas, ele poderia ter paralisado a mão do soldado quando ele trançou a coroa de espinhos. Mas não o fez. Notável. Contudo, seria esta parte mais notável de sua vinda? Muitos discordariam. Muitos, talvez a maioria, apontariam além da renúncia da condição e tempo ilimitados. E é fácil descobrir o motivo. Não é esta a mensagem da coroa de espinhos? Um soldado não identificado apanhou galhos, maduros o suficiente para serem espinhos, maleáveis o suficiente para serem moldados, e os transformou em uma coroa de escárnio, uma coroa de espinhos. Os espinhos simbolizam, nas escrituras, não o pecado, mas a consequência dele. Lembra-se de Adão? Após Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3.17-18 Arbustos espinhosos na terra são o produto do pecado no coração. Esta verdade ecoou nas palavras de Deus a Moisés. Ele ordenou que os israelitas expurgassem da terra todos os ímpios. A desobediência resultaria em dificuldades. Mas, se não lançardes for os moradores da terra de diante de vós, então, os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas e apertar-vos ou na terra em que habitares. FNM 33.55 A desobediência resulta em espinhos. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retirar-se para longe dele, pv 22.5 Jesus comparou até mesmo a vida das pessoas mais com os espinheiros. Ao referir-se aos falsos profetas, ele disse, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos? MT 7.16 Seus frutos do pecado são os espinhos, pontiagudos, duros e cortantes espinhos. Enfatizo o tema dos espinhos para sugerir um assunto que você pode nunca ter considerado. Se os espinhos são os frutos do pecado, não seria a coroa de espinhos na cabeça de Jesus um símbolo de nosso pecado perfurando seu coração? Quais são os frutos do pecado? Pise na sarça da humanidade e sinta alguns cardos. Vergonha Medo Desgraça Desânimo Ansiedade Já não estiveram nossos corações cheios desses cardos? No entanto, isto não aconteceu ao coração de Jesus. Ele nunca foi atingido pelos espinhos do pecado. O que você e eu enfrentamos diariamente, ele nunca conheceu. Ansiedade Ele nunca se preocupou. Culpa Ele nunca foi culpado. Medo Ele nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca provou estes frutos do pecado, até se tornar pecado por nós. E quando o fez, todas as emoções do pecado vieram sobre ele como nuvens na floresta. Ele sentiu ansiedade, culpa e solidão. Dá para sentir a emoção em sua oração? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? MT 27.46 Estas não são palavras de um santo. Este é o apelo de um pecador. E esta é uma das mais notáveis partes de sua vinda. Mas posso pensar em algo ainda maior. Quer saber? Quer saber o mais interessante sobre a sua vinda? Não é que aquele que pendurou as galáxias abandonou sua condição para pendurar batentes de portas para o desgosto de um cliente carrancudo que queria tudo para ontem, mas não podia pagar nada até amanhã. Não é que ele, em um instante, passou de total independência a ter necessidade de ar, comida, bacia de água quente com sais para seus pés cansados, e mais do que tudo, precisando de alguém qualquer pessoa, que estivesse mais preocupada com o local onde passaria a eternidade do que onde gastaria seu salário do mês. Não é que ele manteve o controle enquanto os doze melhores amigos que tivera sentiram o calor e fugiram da cozinha. Ou que ele não ordenou aos anjos que imploravam, Vó Senhor, apenas acene. Uma palavra e estes demônios serão literalmente fritos. Não é que ele recusou-se a defender a si mesmo quando culpado por todos os pecados de todas as pessoas desde Adão. Ou que ficou em silêncio enquanto milhões de veredictos de culpa ecoavam no tribunal do céu, e o doador da luz era abandonado na fria noite dos pecadores. Nem mesmo que, após três dias em um buraco escuro, ele se levantou em um lindo nascer do sol com um sorriso, glorioso, e questionando o humilhado Lúcifer. Isto é o melhor que você sabe fazer? Isto foi incrível, incrível! Mas você quer saber a parte mais notável sobre aquele que trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos? É que ele fez isto por você. Somente por você. 4. Eu te perdoo. A promessa de Deus nos cravos. E, quando vós estaveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vilificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz Colossenses. 2.13-14 Quando dizemos que a graça é buscada por nós pelo Mérito de Cristo, significa que fomos purificados por seu sangue, e que a sua morte foi uma expiação por nossos pecados. João Calvino A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3.22-25 De uma única vez todo o pecado foi espiado na cruz, todas as faltas apagadas, toda obrigação para com Satanás e toda a sentença passada sobre a queda de Adão é rompida, cancelada e anulada pelos cravos de Jesus. Conde Nicolas Ludwig von Zinzendor Ele nunca deveria ter pedido que eu fizesse a lista. Eu hesitei em lhe mostrar. Este é um grande amigo, construtor habilidoso, que construiu uma ótima casa para nós. Mas a casa continha alguns enganos. Até este fim de semana eu nunca os tinha visto. No entanto, até esta semana eu não havia morado na casa. Quando você passa a morar em uma casa, começa a notar cada falha. Faça uma lista delas, disse ele. É você quem está pedindo, pensei. A porta do quarto não tranca. A janela da dispensa está rachada. Alguém esqueceu de instalar os porta-toalhas no banheiro das meninas. Alguém esqueceu de colocar a maçaneta na porta do escritório. Como eu disse, a casa é ótima, mas a lista começa a crescer. Olhando para a lista de enganos do construtor, comecei a pensar em Deus. Fazendo uma lista sobre mim. Além do mais, não faz ele morada em meu coração? Se eu vejo falhas em minha casa, imagine o que ele vê em mim. Ah, será que ousamos imaginar a lista que ele faria? A maçaneta da porta da oração enferrujou pela falta de uso. O fogão chamado ciúme está aquecendo demais. O chão do sótão está sobrecarregado para tantos arrependimentos. O porão abarrotado com tantos segredos. E se a persiana do seu coração fosse levantada e o pessimismo descoberto? A lista de nossas fraquezas. Você gostaria que alguém visse as suas e que as tornasse públicas? Como você se sentiria caso elas fossem tão expostas que todos, incluindo o próprio Jesus, pudessem vê-las? Posso levá-lo a este momento? Sim, existe uma lista de suas falhas. Sim, Cristo tem todas as suas negligências registradas. E, sim, esta lista tem sido tornada pública. Mas você nunca a vê. Hein, eu? Vamos juntos ao Monte Calvário, e direi o porquê. Assista aos soldados empurrarem o carpinteiro no chão e estivarem seus braços contra as vigas. Um pressiona o joelho contra o antebraço e segura sua mão. Jesus volta seu olhar para o cravo no momento exato em que o soldado levanta o martelo para fincá-lo. Jesus não poderia tê-lo detido? Com um flexionar de bíceps, ou apertando os punhos, ele poderia ter resistido. Não foi esta mesma mão que acalmou o mar? Limpou o templo? Ressuscitou o morto? Mas o pulso não se mexe, e o momento não é interrompido. A batida soa, a carne rasga e o sangue começa a pingar, e então correr. E as questões aflaram. Por quê? Por que Jesus não resistiu? Por que ele nos amou? Respondemos. Isto é verdade, maravilhosa verdade, mas... Perdoem-me, verdade parcial. Ele tinha mais motivos. Ele viu algo que o fez ficar ali. Enquanto o soldado pressionava seus braços, Jesus olhou para o lado, e, com seu queixo apoiado na madeira, viu... Um martelo? Sim. Um cravo? Sim. As mãos do soldado? Sim. Porém, ele viu algo mais. Ele viu a mão de Deus. Parecia ser a mão de um... Homem. Dedos longos de um homem que trabalhava com madeira. Palmas das mãos de um carpinteiro. Pareciam comuns. No entanto, eram muito mais. Estes dedos haviam formado a dão da argila. Com uma onda, estas mãos derrubaram a torre de Baby-E e dividiram o mar vermelho. Destas mãos vieram os gafanhotos que praguejaram o Egito e o corvo que alimentou Elias. Não admira que o salmista tenha celebrado a liberdade, declarando, como expeliste as nações com a tua mão, e sim pela tua destra, e o seu braço, e a luz da tua face. A mão de Deus é poderosa. Há, as mãos de Jesus. Mãos da encarnação em seu nascimento. Mãos da liberação quando ele curava. Mãos de inspiração quando ele ensinava. Mãos de dedicação quando ele servia. E mãos de salvação quando ele morreu. A multidão que assistia pensava que o propósito da marretada era pregar as mãos de Jesus no madeiro. Mas eles estavam apenas meio certos. Não podemos culpar-lhes por ter perdido a outra metade. Eles não podiam vê-la. Mas Jesus podia. E os céus podiam vê-lo. E nós podemos. Através dos olhos das escrituras vemos o que outros não veem, mas Jesus viu, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, CL 2.14. Entre suas mãos e a cruz havia uma lista. Uma longa lista. A lista de nossos enganos, luxúria e mentiras, momentos de cobiça e anos pródigos. A lista de nossos pecados. Oscilando na cruz, há um catálogo especificando os nossos pecados. As mais decisões do ano passado. As atitudes erradas da semana passada. Lá, em plena luz do dia para que todo o céu possa ver, há uma lista de nossos pecados. Deus tem feito conosco o que estou fazendo com minha casa. Ele tem escrito uma lista de falhas. Entretanto, a lista que Deus tem feito não pode ser lida. As palavras não podem ser decifradas. Os enganos estão cobertos. Os pecados escondidos. Os que estão no início da página são escondidos pelas suas mãos, os mais abaixo da lista estão cobertos por seu sangue. Seus pecados são riscados, C.L. Fazendo uma lista sobre mim. Além do mais, não faz ele morada em meu coração? Se eu vejo falhas em minha casa, imagine o que ele vê em mim. Ah, será que ousamos imaginar a lista que ele faria? A maçaneta da porta da oração enferrujou pela falta de uso. O fogão chamado ciúme está aquecendo demais. O chão do sótão está sobrecarregado par tantos arrependimentos. O porão abarrotado com tantos segredos. E se a persiana do seu coração fosse levantada e o pessimismo descoberto? A lista de nossas fraquezas. Você gostaria que alguém visse as suas e que as tornasse públicas? Como você se sentiria caso elas fossem tão expostas que todos, incluindo o próprio Jesus, pudessem vê-las? Posso levá-lo a este momento? Sim, existe uma lista de suas falhas. Sim, Cristo tem todas as suas negligências registradas. E, sim, esta lista tem sido tornada pública. Mas você nunca a vê. Em Neo. Vamos juntos ao Monte Calvário, e direi o porquê. Assista aos soldados empurrarem o carpinteiro no chão e estivarem seus braços contra as vigas. Um pressiona o joelho contra o antebraço e segura sua mão. Jesus volta seu olhar para o cravo no momento exato em que o soldado levanta o martelo para fincá-lo. Jesus não poderia tê-lo detido? Com um flexionar de bíceps, ou apertando os punhos, ele poderia ter resistido. Não foi esta mesma mão que acalmou o mar? Limpou o templo? Ressuscitou o morto? Mas o pulso não se mexe, e o momento não é interrompido. A batida soa, a carne rasga e o sangue começa a pingar, e então correr. E as questões aflaram. Por quê? Por que Jesus não resistiu? Por que ele nos amou? Respondemos. Isto é verdade, maravilhosa verdade, mas... Perdoem-me, verdade parcial. Ele tinha mais motivos. Ele viu algo que o fez ficar ali. Enquanto o soldado pressionava seus braços, Jesus olhou para o lado, e, com seu queixo apoiado na madeira, viu... Um martelo? Sim. Um cravo? Sim. As mãos do soldado? Sim. Porém ele viu algo mais. Ele viu a mão de Deus. Parecia ser a mão de um... Homem. Dedos longos de um homem que trabalhava com madeira. Palmas das mãos de um carpinteiro. Pareciam comuns. No entanto, eram muito mais. Estes dedos haviam formado a dão da argila. Com uma onda, estas mãos derrubaram a torre de Baby-E e dividiram o mar vermelho. Destas mãos vieram os gafanhotos que praguejaram o Egito e o corvo que alimentou Elias. Não admira que o salmista tenha celebrado a liberdade, declarando, como expeliste as nações com a tua mão, e sim pela tua destra, e o seu braço, e a luz da tua face, sl 44.23. A mão de Deus é poderosa. Mas eles estavam apenas meio certos. Não podemos culpar um luz por ter perdido a outra metade. Eles não podiam vê-la. Mas Jesus podia. E os céus podiam vê-lo. E nós podemos. Através dos olhos das escrituras vemos o que outros não veem, mas Jesus viu, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, cl 2.14. Entre suas mãos e a cruz havia uma lista. Uma longa lista. A lista de nossos enganos, luxúria e mentiras, momentos de cobiça e anos pródigos. A lista de nossos pecados. Oscilando na cruz, há um catálogo especificando os nossos pecados. As mais decisões do ano passado. As atitudes erradas da semana passada. Lá, em plena luz do dia para que todo o céu possa ver, há uma lista de nossos pecados. Deus tem feito conosco o que estou fazendo com minha casa. Ele tem escrito uma lista de falhas. Entretanto, a lista que Deus tem feito não pode ser lida. As palavras não podem ser decifradas. Os enganos estão cobertos. Os pecados escondidos. Os que estão no início da página são escondidos pelas suas mãos. Os mais abaixo da lista estão cobertos por seu sangue. Seus pecados são riscados, cl. O apartamento sozinha. Ela anunciou o voo para a cama. Estou muito chateada. Amanhã pela manhã conversamos. Correm. Algumas vezes não compreendemos os sinais. Mesmo agora, algum marido bem-intencionado, leitor destas páginas, pode estar indagando, por que ela ficou chateada. O moldador de nosso destino conhece a nossa estupidez. Deus sabe que às vezes não entendemos os sinais. Talvez seja este o motivo pelo qual Ele nos dê tantos. O arco-íris após a chuva significa o pacto de Deus. A circuncisão identifica a escolha de Deus, e as estrelas mostram o tamanho de sua família. Mesmo hoje, vemos os sinais da igreja do Ovo Testamento. A ceia é um sinal de sua morte, e o batismo um sinal de nosso nascimento espiritual. Cada um destes sinais simboliza uma grande verdade espiritual. No entanto, o sinal mais pungente foi encontrado na cruz. Um sinal comissionado romano, trilingue e pintado à mão. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse, eu sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi? Escrevi, em Jô 19.19.22. Por que há um sinal colocado acima da cabeça de Jesus? Por que esta frase incomodou os judeus e por que Pilatos recusou-se a modificá-la? Por que as palavras foram escritas em três línguas diferentes? E por que este sinal é mencionado nos quatro evangelhos? De todas as possíveis respostas a estas questões, focalizemos apenas uma. Seria possível ser este pedaço de madeira uma imagem da dedicação de Deus? Um símbolo de sua paixão para anunciar ao mundo a história de seu filho? Um lembrete de que Deus fará o impossível para compartilhar conosco a mensagem deste sinal? Penso que este sinal revela duas verdades sobre o desejo de Deus para alcançar o mundo. Não há pessoa que ele não use. Note que o sinal gera fruto imediato. Lembra-se da resposta do ladrão? Momentos antes da sua morte, em meio à terrível dor, ele olha para Jesus e pede Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Félice 23.42. Que escolha interessante de palavras. Ele não suplica, salva-me. Tampouco, tenha misericórdia da minha alma. Seu apelo é o de um servo a um rei. Por quê? Por que ele fez referência ao reino de Jesus? Talvez por ter ouvido seu discurso. Talvez estivesse familiarizado com as reivindicações de Jesus. Ou, mais provável, ele tenha lido o sinal, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Lucas parece fazer uma conexão entre a leitura deste escrito e a oferta da oração. Em uma passagem ele escreve, que também, por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus, Félice 23.38. Após três versículos, lemos a petição do ladrão, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. O ladrão sabia que estava em meio a uma bagunça real. Ele vira-se e lê uma proclamação real, e pede por uma ajuda real. Deve ter sido simples assim. Este caso, o sinal foi a primeira ferramenta utilizada para proclamar a mensagem da cruz e inúmeros outros se seguiram, da palavra impressa ao rádio, às cruzadas nos estádios e ao livro que você está segurando. Mas o rústico sinal da cruz precedeu a todos os outros. E, por causa deste sinal, uma alma foi salva. Tudo porque alguém colocou um sinal na cruz. Não sei se os anjos fazem algum tipo de entrevista na entrada do céu, mas caso isto aconteça, esta seria engraçada de ver. Imagine o ladrão chegando nos portões perolados do centro de processamentos. — Anjo, sente-se. — Agora diga-me, senhor, um. — Ladrão, como você foi salvo? — Ladrão, apenas pedi que Jesus se lembrasse de mim em seu reino. — É claro que eu não esperava isto tão cedo. — Anjo, entendo. — E como você soube que ele era o rei? — Ladrão, havia um sinal sobre a sua cabeça, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. — Eu acreditei naquela frase e, vá, aqui estou. — Anjo, tomando nota num bloco, escreu, em um, em sinal. — Ladrão, acerto. O sinal foi colocado ali por um homem chamado João. — Anjo, acho que não. — Ladrão, um. — Talvez tenha sido outro discípulo, Pedro. — Anjo, não foi Pedro. — Ladrão, então qual dos apóstolos fez isto? — Anjo, bem, se você realmente quer saber, o sinal foi ideia de Pilatos. — Ladrão, não brinque. — Pilatos. — Anjo, não se surpreenda. — Deus usou um arbusto para falar com Moisés e um jumento para convencer um profeta. — Para atrair a atenção de Jonas, Deus usou um grande peixe. — Não existe uma pessoa sequer que ele não possa usar. — Bem, está terminado. — Carimbos nos papéis, se entregue isto no próximo guichê. — O ladrão começa a sair, se apenas siga as setas. — A intenção de Pilatos não era pregar o Evangelho. — A verdade, o sinal é dito de tantas formas e em tantas palavras, isto é o que acontece a um rei judeu, isto é o que os romanos fazem com ele. — O rei desta nação é um escravo, um criminoso crucificado, e se este foi o final do rei, o que será da nação deste rei? — Através daquele sinal, Pilatos tensionava amedrontar e maltratar os judeus. — Mas Deus tinha um outro propósito. — Pilatos foi o instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. — Sem saber, Pilatos serviu de escrivão dos céus. — Ele escreveu esta frase ditada por Deus. — E este sinal mudou o destino de um leitor. — Não há uma pessoa sequer que Deus não possa usar. — C. S. Lewis pode contar. — Não conseguiríamos imaginar o século XX sem C. — S. Lewis. Este professor em Oxford entregou-se a Cristo já na idade adulta, e sua caneta tem ajudado milhões de pessoas a fazer o mesmo. Seria difícil encontrar um escritor com tão grande apelo e profunda sensibilidade espiritual. — E seria difícil encontrar um evangelista mais peculiar do que o que ganhou Lewis para Cristo. Esta não era a sua intenção, pasme, pois ele mesmo não era crente. Seu nome era T.D. Veldon. Ele, assim como Lewis, era polêmico. De acordo com um biógrafo, ele descarnecia de todas as crenças e de quase todas as declarações positivas. Lewis escreveria que Veldon acredita já ter visto de tudo e vive os fundamentos. Veldon foi um intelectual, um cínico descrente. Mas, certo dia, um comentário seu redirecionou a vida de Lewis. Ele estava estudando a defesa teológica dos evangelhos. E Nebriante comentou, com a peculiaridade de um britânico, este assunto do Deus que morreu. É quase como se tivesse realmente acontecido. Lewis mal pôde crer no que ouvirá. A princípio pensou que Veldon estivesse bêbado. A afirmação, tão brusca e casual, foi suficiente para fazer com que Lewis acreditasse que Jesus poderia ser realmente quem ele declarava ser. 2. Um ladrão foi levado a Cristo por alguém que rejeitou a Cristo. Um aluno foi levado a Cristo por alguém que não acreditava em Cristo. Não há pessoa que ele não possa usar. E, não há linguagem que ele não possa falar. Qualquer transeunte poderia ler os sinais. Pois qualquer um conseguia ler hebraico, latim ou grego, os idiomas mais importantes do mundo antigo. Hebraico era o idioma de Israel, a linguagem da religião, o latim, idioma dos romanos, a linguagem da lei e dos governos, e o grego, idioma da Grécia, a linguagem da cultura. Cristo foi declarado rei em todas elas, três deus têm uma mensagem para cada uma. Uma vez que Jesus era o rei de todos estes povos, a mensagem teria de ser no idioma de cada um deles. Não há língua que ele não fale. O que nos leva a uma maravilhosa questão. Em que linguagem ele está falando com você? Não me refiro a um idioma ou dialeto, mas ao seu cotidiano. Como já é sabido, Deus fala. Ele fala conosco em qualquer língua que entendamos. Há momentos em que utiliza a linguagem da abundância. Como está o seu tempo? Suas contas estão pagas? Tem alguns tostões em sua carteira? Não fique tão orgulhoso pelo que você possui, pois pode acabar não ouvindo o que precisa. Será que você pode ofertar muito porque possui muito? E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2,9.8 Deus está utilizando a linguagem da abundância? Ou você está ouvindo o vernáculo da necessidade? Preferimos quando a linguagem da abundância é utilizada, mas não é sempre assim. Posso compartilhar uma época em que Deus me deu uma mensagem utilizando a necessidade? O nascimento de nossa primeira filha coincidiu com o cancelamento de nosso plano de saúde. Ainda não compreendo como isto aconteceu. Este fato estava relacionado com o fato de a empresa ter sede nos Estados Unidos e Gena ter nascido no Brasil. Denali N e eu fomos surpreendidos pela alegria de uma menina de 3,5 quilos e o fardo de uma conta hospitalar de na época, 250 dólares. Pagamos a conta raspando toda a nossa poupança. Gratos por termos podido pagar a dívida, mas desnorteados pelo problema do seguro-saúde, pensei, estará Deus tentando nos dizer algo? Após algumas semanas veio a resposta. Fui convidado para falar em um retiro para uma pequena, porém muito alegre, igreja na Flórida. Um membro da congregação entregou-me um envelope e disse Isto é para sua família. Tais presentes não eram incomuns. Estávamos acostumados a isto e gratos por estes solícitos donativos, que geravam entre 50 a 100 dólares. Eu esperava que a oferta estivesse em torno disto. Mas, quando abri o envelope, o cheque era Você já pode adivinhar, de 250 dólares. Embora fosse através da linguagem da necessidade, Deus falou comigo. Foi como se dissesse, Max, estou envolvido em sua vida. Vou tomar conta de você. Você está ouvindo a linguagem da necessidade? Quem sabe a linguagem da aflição? Falando sobre um idioma que evitamos, você e eu sabemos que Deus fala em corredores de hospitais e leitos de enfermidades. Sabemos o que Davi quis dizer com as palavras Deitar-me faz em verdes pastos. Fé S.L. 23.2 Nada parece voltar nossos ouvidos à voz de Deus como um corpo enfermo. Deus fala todas as linguagens, incluindo a sua. Não disse ele, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Fé S.L. 32.8 Em Jó 22.22 somos advertidos, Aceita, peço-te, A lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Qual linguagem Deus tem utilizado para falar a sua vida? E você não está grato por isso? Não está feliz por ele se importar a ponto de falar contigo? Não é bom saber que o segredo do Senhor é para todos que o temem? S.L. 25.14 Meu tio Cal ficou grato por alguém ter falado com ele. Um caso de sarampo na infância o deixou surdo e mudo. Quase todos os seus sessenta e tantos anos foram vividos em impassível silêncio. Poucas pessoas falavam sua linguagem. Meu pai foi um deles. Talvez o fato de ser o irmão mais velho fizesse sentir-se protetor. Após a morte de seu pai, provavelmente ele tenha se sentido abandonado. Qualquer que tenha sido o motivo, meu pai aprendeu a linguagem dos sinais. Papai não era um aluno ávido. Ele não terminou o colegial. Tampouco frequentou a faculdade. Nunca sentiu necessidade de aprender espanhol ou francês. Mas a linguagem de seu irmão foi um aprendizado em que meu pai se empenhou profundamente. Era só papai entrar no aposento e o rosto de Cal brilhava. Os dois encontravam um canto, as mãos voavam e eles se divertiam muito. E, embora nunca tivesse ouvido Cal dizer obrigado, ele não podia. Seu grande sorriso não deixava dúvidas de sua gratidão. Meu pai aprenderá a sua linguagem. Seu pai também aprendeu a falar a sua linguagem. Por que a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus? MT 13.11 Seria possível encontrar uma palavra de agradecimento a ele? E, enquanto isto, pergunte a ele se você pode estar perdendo quaisquer sinais que ele esteja colocando em seu caminho. Uma coisa é não compreender a mensagem de sua esposa sobre limpar a casa. Outra completamente diferente é não compreender a mensagem de Deus sobre o destino de sua vida. 6. A escolha é sua. A promessa de Deus através das duas cruzes. Onde o crucificaram, e, com ele, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19.18 A prisão foi abalada, e suas portas abertas, mas, a menos que saiamos de nossas celas e sigamos em direção à luz da Lierdade, ainda permanecemos sem verdadeira remissão. Donald Bloesch No madeiro da cruz o mundo foi salvo de uma só vez, e, qualquer que esteja perdido, perdisse a si mesmo, por não aceitar ao Salvador, por cair novamente e repetir a queda de Adão. Conde Nicolaus Ludwig Von Zinzendor Utilizada, mas não é sempre assim. Posso compartilhar uma época em que Deus me deu uma mensagem utilizando a necessidade? O nascimento de nossa primeira filha coincidiu com o cancelamento de nosso plano de saúde. Ainda não compreendo como isto aconteceu. Este fato estava relacionado com o fato de a empresa ter sede nos Estados Unidos e Gena ter nascido no Brasil. Denali N e eu fomos surpreendidos pela alegria de uma menina de 3,5 quilos e o fardo de uma conta hospitalar de, na época, 250 dólares. Pagamos a conta raspando toda a nossa poupança. Gratos por termos podido pagar a dívida, mas desnorteados pelo problema do seguro-saúde, pensei, estará Deus tentando nos dizer algo? Após algumas semanas veio a resposta. Fui convidado para falar em um retiro para uma pequena, porém muito alegre, igreja na Flórida. Um membro da congregação entregou-me um envelope e disse Isto é para sua família. Tais presentes não eram incomuns. Estávamos acostumados a isto e gratos por estes solícitos donativos, que geravam entre 50 a 100 dólares. Eu esperava que a oferta estivesse em torno disto. Mas, quando abri o envelope, o cheque era, você já pode adivinhar, de 250 dólares. Embora fosse através da linguagem da necessidade, Deus falou comigo. Foi como se dissesse, Max, estou envolvido em sua vida. Vou tomar conta de você. Você está ouvindo a linguagem da necessidade? Quem sabe a linguagem da aflição? Falando sobre um idioma que evitamos, você e eu sabemos que Deus fala em corredores de hospitais e leitos de enfermidades. Sabemos o que Davi quis dizer com as palavras Deitar-me faz em verdes pastos, FESL 23.2 Nada parece voltar nossos ouvidos à voz de Deus como um corpo enfermo. Deus fala todas as linguagens, incluindo a sua. Não disse ele, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, FESL 32.8? Em Jó 22.22 somos advertidos, aceita, peço-te, a lei da sua boca e ponha as suas palavras no teu coração. Qual linguagem Deus tem utilizado para falar a sua vida? E você não está grato por isso? Não está feliz por ele se importar a ponto de falar contigo? Não é bom saber que o segredo do Senhor é para todos que o temem, SL 25.14? Meu tio Cal ficou grato por alguém ter falado com ele. Um caso de sarampo na infância o deixou surdo e mudo. Quase todos os seus sessenta e tantos anos foram vividos em impassível silêncio. Poucas pessoas falavam sua linguagem. Meu pai foi um deles. Talvez o fato de ser o irmão mais velho fizesse sentir-se protetor. Após a morte de seu pai, provavelmente ele tenha se sentido abandonado. Qualquer que tenha sido o motivo, meu pai aprendeu a linguagem dos sinais. Papai não era um aluno ávido. Ele não terminou o colegial. Tampouco frequentou a faculdade. Nunca sentiu necessidade de aprender espanhol ou francês. Mas a linguagem de seu irmão foi um aprendizado em que meu pai se empenhou profundamente. Era só papai entrar no aposento e o rosto de Cal brilhava. Os dois encontravam um canto, as mãos voavam e eles se divertiam muito. E, embora nunca tivesse ouvido Cal dizer obrigado, ele não podia. Seu grande sorriso não deixava dúvidas de sua gratidão. Meu pai aprenderá a sua linguagem. Seu pai também aprendeu a falar a sua linguagem. Por que a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus? MT 13.11 Seria possível encontrar uma palavra de agradecimento a ele? E, enquanto isto, pergunte a ele se você pode estar perdendo quaisquer sinais que ele esteja colocando em seu caminho. Uma coisa é não compreender a mensagem de sua esposa sobre limpar a casa. Outra completamente diferente é não compreender a mensagem de Deus sobre o destino de sua vida. 6. A escolha é sua. A promessa de Deus através das duas cruzes. Onde o crucificaram, e, com ele, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19.18 A prisão foi abalada, e suas portas abertas, mas, a menos que saiamos de nossas celas e sigamos em direção à luz da Lierdade, ainda permanecemos sem verdadeira remissão. Donald Bloege No madeiro da cruz o mundo foi salvo de uma só vez, e, qualquer que esteja perdido, perdisse a si mesmo, por não aceitar ao Salvador, por cair novamente e repetir a queda de Adão. Deus oferece opções eternas, e estas escolhas possuem consequências eternas. Isto não faz lembrar do trio no Calvário? Você já pensou por que havia duas cruzes próximas a Jesus? Por que não seis ou dez? Já pensou por que Jesus estava no centro? Por que não à direita ou à esquerda? Poderia ser por que as duas cruzes no monte simbolizam um dos maiores presentes de Deus? O presente da escolha. Os dois criminosos tinham muito em comum. Condenados pelo mesmo sistema. Sentenciados à mesma morte. Rodeados pela mesma cruz igualmente próximos a Jesus. Na verdade, ambos iniciaram a conversa com o mesmo sarcasmo, e o mesmo lhe lançaram também em rostos salteadores que com ele estavam crucificados. Mas um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito tem sido dito sobre a oração do ladrão penitente, e isto certamente garante nossa admiração. Mas, enquanto nos regozijamos pelo ladrão arrependido, será que ousamos nos esquecer do que não se arrependeu? E quanto a ele, Jesus, não teria sido apropriado um apelo? Quem sabe uma palavra de persuasão não teria sido eficaz? Não deixou o pastor suas noventa e nove ovelhas e foi em busca da que havia se perdido? A dona de casa não procura por todos os aposentos até que a moeda seja encontrada? O pastor sim, a dona de casa sim, mas o pai do filho pródigo. Lembre-se, nada fez. A ovelha perdeu-se por inocência. A moeda foi perdida por irresponsabilidade. Mas o pródigo saiu de casa intencionalmente. O pai ofereceu-lhe o benefício da escolha. Jesus fez o mesmo com os ladrões. Há momentos em que Deus envia trovões para nos sacudir. Há momentos em que Deus manda bênçãos para nos alegrar. Então há momentos quando Deus nada manda além de silêncio, enquanto nos honra com a liberdade de escolha do local onde passaremos a eternidade. E que honra! Em tantas áreas da vida não temos escolhas. Pense nisto. Não escolhemos nosso sexo. Não escolhemos nossos irmãos. Não escolhemos nossa raça ou local de nascimento. Algumas vezes a falta de opção nos enfurece. Não é justo, dizemos. Não é justo que eu tenha nascido pobre, ou que não cante tão bem, ou que eu não seja tão veloz. Mas as escalas da vida foram deixadas de lado para sempre quando Deus plantou uma árvore no jardim do Éden. Todas as reclamações cessaram quando Adão e sua descendência receberam o livre-arbítrio, a liberdade de fazermos qualquer escolha eterna. Qualquer injustiça nesta vida é compensada pela honra da escolha de nosso destino eterno. Você não concorda? Você teria desejado de outra forma? Será que você teria escolhido o oposto? Pode-se escolher qualquer coisa nesta vida, e ele escolhe onde você passará a eternidade? Você escolhe o tamanho do seu nariz, a cor do seu cabelo, estrutura de DNA, e ele escolhe onde você passará a eternidade? É este o seu desejo? Teria sido bom se Deus permitisse que escolhêssemos a vida terrena como escolhemos um prato no restaurante. Eu escolheria uma saúde de ferro e um QI elevado. As habilidades musicais não receberiam tanta atenção, mas dê-me um metabolismo rápido. Seria maravilhoso. Mas isto não aconteceu. Quando o assunto é vida na terra, não nos é dado o direito de voto ou opção. Quando o assunto é vida após a morte, recebemos este direito. Em meu livro este parece ser um ótimo negócio. Concorda? Será que recebemos algum privilégio maior do que o da escolha? Este privilégio não apenas compensa qualquer injustiça como também o dom da liberdade compensará quaisquer enganos. Pense no ladrão que se arrependeu. Embora pouco saibamos sobre ele, temos uma certeza, a de que ele fez algumas opções ruins na vida. Ele escolheu a multidão errada, as morais erradas e o comportamento errado. Mas você acha que sua vida foi desperdiçada? Está ele passando a eternidade colhendo os frutos de todas as suas escolhas erradas? Não, exatamente o contrário. Ele está... Saboreando o fruto destinado aos que fazem a escolha certa como ele fez. O final, todas as suas mais escolhas foram redimidas por uma única boa opção. Você tem feito algumas opções erradas na vida, certo? Escolheu os amigos errados, talvez a carreira errada, até mesmo o cônjuge errado. Ao olhar para trás você pensa, se ao menos, se eu pudesse modificar estas escolhas erradas. Você pode. Uma boa escolha para a eternidade compensa milhares de escolhas erradas na Terra. A escolha é sua. Como podem dois irmãos, nascidos da mesma mãe, terem crescido na mesma casa, e um ter escolhido a vida e o outro a morte? Eu não sei, mas aconteceu. Como podem dois homens ter visto o mesmo Jesus, e um ter escolhido rir dele e o outro, orar a ele? Não sei, mas aconteceu. E, quando um orou, Jesus o amou de tal maneira que o salvou. E quando o outro o caçoou, Jesus o amou o suficiente para permitir isto. Ele permitiu a escolha. E o mesmo ele faz por você. Sete, não te abandonarei. A promessa de Deus na caminhada. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5.11 O pecado, segundo a perspectiva bíblica, é uma rebelião positiva. Donald Bloesh Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1.13 Realmente o homem necessita de uma mudança de coração. Ele precisa começar a odiar o seu pecado ao invés de amá-lo, e a amar a Deus ao invés de odiá-lo. Ele precisa, resumindo, reconciliar-se com Deus. E o local, acima de todos os outros, onde toda esta mudança se inicia é aos pés da cruz, quando compreende alguma coisa sobre o ódio de Deus pelo pecado e seu indescritível amor pelo pecador. J.N. D. Anderson Madeline, apenas 5 anos, subia no colo de seu pai, você já terminou de comer? Pergunta a ele. Ela sorri e bate com a mãozinha na barriga. Não cabe mais nada. Você comeu a torta da sua avó. Um pedaço inteirinho. Joe olhou para sua mãe, que estava do outro lado da mesa. Parece que você conseguiu alimentar todos nós. Não pense que conseguiremos jazer outra coisa esta noite além de ir para a cama. Madeline colocou suas mãozinhas em cada lado de seu grande rosto. Ah, papai, é noite de Natal. Você disse que poderíamos dançar. Joe fingiu um lapso de memória. Eu disse? Não me lembro de ter dito qualquer coisa sobre dançar. Vovó sorriu, balançou a cabeça e começou a limpar a mesa. Mas, papai, contestou Madeline, sempre dançamos na noite de Natal. Só nos dois, lembra? Então ele deu um grande sorriso que mexeu até seu grande bigode. É claro que me lembro. Como poderia esquecer? Assim ele colocou-se de pé, tomou-a pela mão e, por um momento, só um momento, sua esposa estava viva novamente, e os dois entravam em seu refúgio para passar a noite de Natal como tantas outras, dançando noite adentro. Eles teriam dançado pelo resto de suas vidas, então aconteceu a gravidez inesperada e as complicações. Madeline sobreviveu. Mas sua mãe não. E Joe, o açougueiro de Minnesota, foi obrigado a criar sua Madeline sozinho. Vamos, papai, ela balançava a mão de seu pai. Vamos dançar antes que as pessoas comecem a chegar. Ela estava certa. Logo a campainha soaria, os parentes ocupariam os espaços livres e a noite estaria terminada. Mas, por agora, havia somente papai e Madeline. O amor de um pai por seu filho possui uma força poderosa. Observe um casal com seu filho recém-nascido. O bebê nada pode oferecer a seus pais. Absolutamente nada. Dinheiro, habilidade, palavra de sabedoria. Se ele tivesse bolsos, estariam vazios. Ver um bebê deitado em um berço é o mesmo que observar uma total impotência. E se não houvesse amor? Quaisquer que sejam as necessidades, mamãe e papai suprirão. Apenas olhe para o rosto do bebê enquanto ela o amamenta. Olhe para os olhos do pai enquanto ele acomoda a criança em seus braços. E tente falar mal do pequeno bebê. Se for ousado o suficiente, encontrará uma poderosa força, pois o amor de um pai ou mãe é extraordinário. Jesus perguntou certa vez, se nós, pecadores, temos tanto amor, quanto mais Deus, o Pai Celestial e sem pecado, nos ama? 1. Mas, o que acontece quando o amor não é correspondido? O que acontece ao coração do pai quando seu amor não é correspondido? A rebeldia chegou ao mundo de Joe de forma bizarra. Quando chegou à idade permitida para dirigir, Madeleine pensou ser adulta suficiente para dirigir também sua vida. E esta vida não incluía a de seu pai. Eu deveria ter percebido antes, diria Joe mais tarde. Ele não soube o que fazer. Ele não soube como lidar com o piercing no nariz e as camisetas apertadas. Não compreendia as noitadas e as notas baixas. E, acima de tudo, ele não sabia quando falar e quando se calar. Ela, por sua vez, já tinha tudo planejado. Sabia quando falar com seu pai nunca. Quando ficar calada, sempre. No entanto, este comportamento era totalmente diferente com o rapaz desengonçado e tatuado da rua de baixo, e Joe sabia disso. De jeito nenhum ele iria permitir que sua filha passasse a noite de Natal com aquele sujeito. Você vai ficar conosco esta noite, mocinha. Vamos jantar na casa da sua avó e comer a torta dela. Vamos ficar em família na noite de Natal. Embora sentados à mesma mesa, eles pareciam estar em lados opostos da cidade. Madeline brincava com a comida sem dizer uma palavra sequer. Vovó tentava conversar com Joe, mas ele não estava com vontade de falar. Parte dele estava furiosa, outra parte de coração partido, e o resto dele teria dado tudo para saber como falar com a garotinha que costumava sentar em seu colo. Logo chegaram os parentes, trazendo consigo um bom final para aquele silêncio horrível. À medida que o aposento se enchia de pessoas e barulho, Joe ficava de um lado, e Madeline Carrancuda, sentada do outro lado. Coloque uma música, Joe lembrou um de seus irmãos. E assim ele fez. Pensando que ela se sentiria honrada, ele foi ao encontro de sua filha. Você dançaria com seu papai esta noite? Da forma como ela se zangou e virou, qualquer um pensaria que ele havia insultado. Em frente de todos os familiares, ela abriu a porta da casa e saiu a pé. Deixando seu pai sozinho. Muito solitário. De acordo com a Bíblia, temos feito o mesmo. Temos rejeitado o amor de nosso pai, cada um se desviava pelo seu caminho. I 53.6 Paulo piora ainda um pouco nossa rebelião. Temos feito mais do que nos desviar, diz ele, temos nos voltado contra. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele fala ainda mais rudimente no versículo 10, porque, se nós, sendo inimigos. Duras palavras, não acha? Um inimigo é um adversário. Aquele que ofende, não por ignorância, mas intencionalmente. Isto nos descreve? Alguma vez já nos... Voltamos contra nosso pai? Você alguma vez fez alguma coisa, sabendo que Deus não queria que você fizesse? Feriu um de seus filhos ou parte da criação? Apoiou ou aplaudiu o trabalho de seu adversário, o diabo? Deu as costas ao nosso Pai Celestial em público? Em caso afirmativo, não fez você então o papel de inimigo? Então como Deus reage quando nos tornamos seus inimigos? Madeline voltou naquela noite, mas não por muito tempo. Joe nunca culpou por ter saído. Além do mais, como ela se sentia sendo a filha de um açougueiro? Em seus últimos dias juntos, ele tentou com todas as suas forças. Fez seu jantar favorito, Vela não quis comer. Convidou-a para ir ao cinema, Vela permaneceu em seu quarto. Comprou-lhe um vestido novo, Vela nem mesmo agradeceu. Então, naquela manhã de primavera, ele saiu cedo para trabalhar, a fim de poder estar de volta antes que ela chegasse da escola. Este foi o dia em que ela não mais voltou para casa. Uma amiga disse ter visto Madeline e seu namorado na estação de ônibus. As autoridades confirmaram a compra de uma passagem para Chicago, de onde ninguém mais a encontrou. A estrada mais notória do mundo é a Via Dolorosa, o caminho do sofrimento. De acordo com a tradição, esta foi a rota que Jesus fez do tribunal de Pilatos até o Calvário. O caminho é marcado por paradas usadas pelos cristãos para seus devocionais. Uma parada marca a passagem do veredicto de Pilatos. Outra, o momento em que Simão carregou a cruz. Duas paradas marcam o tropeço de Jesus, outras palavras de Cristo. No total, existem 14 paradas, cada uma lembrando os fatos da jornada final de Jesus. Seria esta rota precisa? Provavelmente não. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70 d.C. e novamente em 135 d.C., as ruas da cidade foram destruídas. Como resultado, ninguém conhece exatamente o caminho feito por Cristo naquela sexta-feira. Mas nós sabemos exatamente onde iniciou este caminho. Ele começou, não no tribunal de Pilatos, mas nos átrios dos céus. O Pai começou a sua jornada quando deixou sua casa à nossa procura. Armado com nada mais do que a paixão de ganhar nosso coração, ele veio à busca. Seu desejo era singular, trazer seus filhos para casa. A Bíblia tem uma palavra para esta questão, reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2.5.19. A palavra grega para reconciliar significa retribuir algo de maneira diferente. 2. A reconciliação inverte a rebelião, reacende a fria paixão. A reconciliação toca os ombros do inconstante e o faz retomar a casa. O caminho da cruz nos ensina exatamente quão distante o Senhor caminha para nos buscar. O garoto desajeitado e tatuado tinha um primo. Ele trabalhava no turno da noite em uma loja de conveniência no sul de Houston. Por alguns trocados por mês, ele permitia que os fugitivos ficassem em seu apartamento durante a noite, mas eram obrigados a sair durante o dia. O que era ótimo para eles, pois tinham grandes planos. Ele seria mecânico, e Madeline só sabia que poderia conseguir um emprego em uma loja de departamentos. É claro que ele nada sabia sobre carros, e ela menos ainda sobre arrumar emprego, mas não é assim que uma pessoa pensa quando está intoxicada pela liberdade. Após algumas semanas, o primo mudou de ideia. E, no dia em que anunciou sua decisão, o namorado anunciou a dele. Madeline encontrou-se enfrentando a noite sem lugar para dormir ou mão para segurar. Esta foi a primeira de muitas noites. Uma mulher no parque contou-lhe sobre um abrigo para mendigos próximo à ponte. Por alguns trocados, ela conseguiria um prato de sopa e uma cama. Alguns trocados era tudo o que ela tinha. Ela usou sua mochila como travesseiro e a jaqueta como cobertor. Havia tanta ruaça que era impossível dormir naquele lugar. Madeline virou seu rosto para a parede e, pela primeira vez em vários dias, lembrou-se do rosto de seu pai ao dar-lhe um beijo de boa noite. Mas, quando seus olhos começaram a ficar marejados, ela recusou-se a chorar, empurrando as lembranças para o fundo de seu ser e determinando-se a não mais pensar em sua casa. Ela tinha ido muito longe para voltar. Na manhã seguinte, a garota da cama ao lado mostrou-lhe a mão cheia de gorjetas que receberá por dançar em cima das mesas. Esta foi a última noite que dormi aqui e disse ela. Agora posso morar em outro lugar. Eles me disseram que estão procurando outra moça. Você deveria vir, ela procurou em sua bolsa e tirou uma caixa de fósforos. Este é o endereço. O estômago de Madeline embrulhou só de pensar. Tudo o que ela fez foi murmurar. Vou pensar no assunto. Ela passou o resto da semana nas ruas à procura de trabalho. Ao final da semana, quando chegou o momento de pagar sua conta no abrigo, ela colocou a mão em seu bolso e tirou a caixa de fósforos. Era tudo o que lhe sobrara. Não vou ficar esta noite. Disse ela ao sair pela porta. A fome tem seus caminhos para amenizar as convicções. Orgulho e vergonha. Você nunca diria que são irmãos. Eles parecem ser tão diferentes. O orgulho empinou seu peito. A vergonha pesa em sua cabeça. Oh! Orgulho ostenta. A vergonha esconde. O orgulho busca o reconhecimento. A vergonha busca ser evitada. Mas não se engane, as emoções possuem a mesma parentela. E as emoções têm o mesmo impacto. Elas o afastam de seu pai. O orgulho diz, você é muito bom para ele. A vergonha diz, você é muito ruim para ele. O orgulho o afasta. A vergonha o mantém afastado. Se o orgulho precede a queda, então a vergonha é o que o impede de levantar-se após a queda. Se Madeline sabia alguma coisa, era dançar. Seu pai a havia ensinado. Agora homens da idade dele a assistiam. Ela não percebeu, nem pensou nisto. Madeline simplesmente fez seu trabalho e pegou o dinheiro. Ela pode nunca ter pensado sobre o assunto, a não ser pelas cartas trazidas pelo primo. Todas endereçadas a ela. Todas de seu pai. Seu antigo namorado deve ter fofocado sobre você. Elas chegam de duas a três vezes por semana, reclamou o primo. Dê a ele o seu endereço. Ah, mas ela não podia fazer isso. Ele a encontraria. Ela tampouco pensava em abrir os envelopes, pois já sabia seu conteúdo, ele queria que ela voltasse para casa. Mas se ele soubesse qual era o seu trabalho, não o estaria escrevendo. Parecia ser menos doloroso não lê-las. Assim pensou ela. Não as leu naquela semana, nem na semana seguinte, quando seu primo trouxe mais, tampouco na seguinte, quando tudo se repetiu. Ela as guardava no armário da boate, organizadas de acordo com as datas em que foram postadas. Ela corria os dedos pelas bordas de todas elas, mas não conseguia abrir uma sequer. Durante a maioria dos dias, Madeline conseguia entorpecer suas emoções. Pensamentos de sua casa e pensamentos de vergonha caíam juntos no mesmo lugar em seu coração. Mas havia momentos em que seus pensamentos eram muito fortes para resistir. Como no dia em que ela viu um vestido na vitrine de uma loja, da mesma cor que seu pai havia lhe dado. Um vestido muito simples para ela. Com muita relutância ela o vestiu e ficou em frente ao espelho, ao lado de seu pai. — Mas você está quase da minha altura — disse ele. Ela havia se esquivado ao seu toque. Notando sua face abatida refletida na vitrine da loja, Madeline percebeu que daria mil vestidos para sentir seus braços novamente. Ela saiu da loja e resolveu não passar mais por ali. No momento certo as folhas caem e a temperatura abaixa. O correio chegou, o primo reclamou e o estoque de cartas cresceu. Ainda assim ela se recusava a mandar-lhe seu endereço, como também a ler as cartas. Então, alguns dias antes da noite de Natal, outra carta chegou. Empurrando as lembranças para o fundo de seu ser e determinando-se a não mais pensar em sua casa. Ela tinha ido muito longe para voltar. Na manhã seguinte a garota da cama ao lado mostrou-lhe a mão cheia de gorjetas que receberá por dançar em cima das mesas. — Esta foi a última noite que dormi aqui — disse ela. — Agora posso morar em outro lugar. Eles me disseram que estão procurando outra moça. — Você deveria vir — ela procurou em sua bolsa e tirou uma caixa de fósforos. — Este é o endereço. O estômago de Madeline embrulhou só de pensar. Tudo o que ela fez foi murmurar. — Vou pensar no assunto. Ela passou o resto da semana nas ruas à procura de trabalho. Ao final da semana, quando chegou o momento de pagar sua conta no abrigo, ela colocou a mão em seu bolso e tirou a caixa de fósforos. Era tudo o que lhe sobrara. — Não vou ficar esta noite — disse ela ao sair pela porta. A fome tem seus caminhos para amenizar as convicções. Orgulho e vergonha. Você nunca diria que são irmãos. Eles parecem ser tão diferentes. O orgulho empinou seu peito. A vergonha pesa em sua cabeça. O orgulho ostenta. A vergonha esconde. O orgulho busca o reconhecimento. A vergonha busca ser evitada. Mas não se engane, as emoções possuem a mesma parentela. E as emoções têm o mesmo impacto. Elas o afastam de seu pai. O orgulho diz, você é muito bom para ele. A vergonha diz, você é muito ruim para ele. O orgulho o afasta. A vergonha o mantém afastado. Se o orgulho precede a queda, então a vergonha é o que o impede de levantar-se após a queda. Se Madeline sabia alguma coisa, era dançar. Seu pai a havia ensinado. Agora homens da idade dele a assistiam. Ela não percebeu, nem pensou nisto. Madeline simplesmente fez seu trabalho e pegou o dinheiro. Ela pode nunca ter pensado sobre o assunto, a não ser pelas cartas trazidas pelo primo. Todas endereçadas a ela. Todas de seu pai. Seu antigo namorado deve ter fofocado sobre você. Elas chegam de duas a três vezes por semana, reclamou o primo. Dê a ele o seu endereço. Ah, mas ela não podia fazer isso. Ele a encontraria. Ela tampouco pensava em abrir os envelopes, pois já sabia seu conteúdo, ele queria que ela voltasse para casa. Mas se ele soubesse qual era o seu trabalho, não o estaria escrevendo. Parecia ser menos doloroso não lê-las. Assim pensou ela. Não as leu naquela semana, nem na semana seguinte, quando seu primo trouxe mais, tampouco na seguinte, quando tudo se repetiu. Ela as guardava no armário da boate, organizadas de acordo com as datas em que foram postadas. Ela corria os dedos pelas bordas de todas elas, mas não conseguia abrir uma sequer. Durante a maioria dos dias, Madeline conseguia entorpecer suas emoções. Pensamentos de sua casa e pensamentos de vergonha caíam juntos no mesmo lugar em seu coração. Mas havia momentos em que seus pensamentos eram muito fortes para resistir. Como no dia em que ela viu um vestido na vitrine de uma loja, da mesma cor que seu pai havia lhe dado. Um vestido muito simples para ela. Com muita relutância ela o vestiu e ficou em frente ao espelho, ao lado de seu pai. Mas você está quase da minha altura, disse ele. Ela havia se esquivado ao seu toque. Notando sua face abatida refletida na vitrine da loja, Madeline percebeu que daria mil vestidos para sentir seus braços novamente. Ela saiu da loja e resolveu não passar mais por ali. No momento certo as folhas caem e a temperatura abaixa. O correio chegou, o primo reclamou e o estoque de cartas cresceu. Ainda assim ela se recusava a mandar-lhe seu endereço, como também a ler as cartas. Então, alguns dias antes da noite de Natal, outra carta chegou. Está bem, deixe-me ver. Ele desapareceu no guarda-objetos e emergiu com um paletó. Vista isto, eu vesti. As mangas eram muito curtas. Os ombros muito apertados. E a cor era verde e limão. Mas eu não reclamei. Já tinha o paletó e estava seguindo em direção à mesa. Não conte a ninguém, mas eu o tirei quando a comida chegou. Com todo o inconveniente da noite, conseguimos um jantar maravilhoso e uma parábola ainda melhor. Eu precisava de um paletó, mas tudo o que eu tinha era uma oração. Oh! Camarada, era muito gentil para virar-me as costas e muito elegante para baixar o padrão. Assim, a mesma pessoa que requereu o paletó deu-me o paletó, e conseguimos a mesa. Não foi isto que aconteceu com a cruz? Os assentos à mesa de Deus não estão disponíveis para os desleixados. Mas quem dentre nós é melhor do que isto? Rude moralidade. Desalinhado com a verdade. Descuidado com as pessoas. Nossas vestes morais estão em desordem. O padrão para sentar à mesa de Deus é alto, mas o amor de Deus para com seus filhos é ainda maior. Então ele oferece um presente. Não um paletó verde-limão, mas uma túnica. Uma veste sem igual. Não uma túnica tirada de um guarda-objetos, mas uma túnica usada por seu filho, Jesus. As escrituras pouco dizem sobre as roupas que Jesus usava. Sabemos o que seu primo, João Batista, vestia. Sabemos o que vestiam os líderes religiosos. Mas as roupas de Cristo não são descritas, não tão humildes para tocar os corações, nem tão glamourosas para atrair as atenções. Uma referência às vestes de Jesus é notável, tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto abaixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, Jó 19.23-24. Este deve ter sido o bem mais precioso de Jesus. A tradição judaica mandava que a mãe confeccionasse uma túnica e presenteasse seu filho como um presente de partida. Será que Maria a tinha feito para Jesus? Não sabemos. Mas sabemos que A túnica não tinha costura, feita de cima a baixo. Por que isto é importante? As escrituras sempre descrevem nosso comportamento com as roupas que usamos. Pedro nos adverte, assim, givos todos de humildade, Fumpe é 5.5, Almeida atualizada. Davi fala que a pessoa má se vestiu de maldição como o de um vestido. SL 109.18 Almeida atualizada Vestimentas podem simbolizar o caráter, e, assim como suas vestes, o caráter de Jesus era sem costuras. Coordenado Único Ele era como seu manto, perfeição ininterrupta, tecida, pelo pescoço. Jesus não era guiado por sua própria mente, e sim, pela mente de seu pai. Ouça estas palavras. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, Se o não vir fazer ao pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, Jô 5.19 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, Jô 5.30 O caráter de Jesus era de tecido sem costura, desde o céu até a terra, Indus pensamentos de Deus para as ações de Jesus Das lágrimas de Deus à compaixão de Jesus Da palavra de Deus à resposta de Jesus Todos em um Todos um quadro do caráter de Jesus Mas quando Cristo foi pregado na cruz, ele tirou seu manto de perfeição única e colocou uma vestimenta diferente As vestes da indignidade A indignidade do nudismo Despido perante sua própria mãe e amados Envergonhado perante sua família A indignidade da falha Durante algumas horas repletas de dor, os líderes religiosos foram vitoriosos, e Cristo pareceu um perdedor Vergonha diante de seus acusadores Pior ainda, ele vestiu a indignidade do pecado Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fortes e sarados Fumpe é 2.24 Está bem, deixe-me ver Ele desapareceu no guarda-objetos e emergiu com um paletó Vista isto, eu vesti As mangas eram muito curtas Os ombros muito apertados E a cor era verde e limão Mas eu não reclamei Já tinha o paletó E estava seguindo em direção à mesa Não conte a ninguém Mas eu o tirei quando a comida chegou Com todo o inconveniente da noite Conseguimos um jantar maravilhoso e uma parábola ainda melhor Eu precisava de um paletó Mas tudo o que eu tinha era uma oração Ó Camarada era muito gentil para virar minhas costas E muito elegante para baixar o padrão Assim, a mesma pessoa que requereu o paletó Deu-me o paletó E conseguimos a mesa Não foi isto que aconteceu com a cruz? Os assentos à mesa de Deus não estão disponíveis para os desleixados Mas quem dentre nós é melhor do que isto? Rude moralidade Desalinhado com a verdade Descuidado com as pessoas Nossas vestes morais estão em desordem O padrão para sentar à mesa de Deus é alto Mas o amor de Deus para com seus filhos é ainda maior Então ele oferece um presente Não um paletó verde-limão Mas uma túnica Uma veste sem igual Não uma túnica tirada de um guarda-objetos Mas uma túnica usada por seu filho, Jesus As escrituras pouco dizem sobre as roupas que Jesus usava Sabemos o que seu primo, João Batista, vestia Sabemos o que vestiam os líderes religiosos Mas as roupas de Cristo não são descritas Não tão humildes para tocar os corações Nem tão glamourosas para atrair as atenções Uma referência às vestes de Jesus é notável Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus Tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes Para cada soldado uma parte E também a túnica A túnica, porém, tecida toda de alto abaixo Não tinha costura Disseram, pois, uns aos outros Não a rasguemos Mas lancemos sorte sobre ela Para ver de quem será J. 19.23-24 Este deve ter sido o bem mais precioso de Jesus A tradição judaica mandava que a mãe confeccionasse uma túnica E presenteasse seu filho como um presente de partida Será que Maria a tinha feito para Jesus? Não sabemos Mas sabemos que A túnica não tinha costura Feita de cima a baixo Por que isto é importante? As escrituras sempre descrevem nosso comportamento com as roupas que usamos Pedro nos adverte Assingivos todos de humildade 1.p. 5.5 Almeida atualizada Davi fala que a pessoa má se vestiu de maldição como o de um vestido S. L. 109.18 Almeida atualizada Vestimentas podem simbolizar o caráter E, assim como suas vestes, o caráter de Jesus era sem costuras Coordenado Único Ele era como seu manto, perfeição ininterrupta Tecida, pelo pescoço Jesus não era guiado por sua própria mente E sim, pela mente de seu pai Ouça estas palavras Mas Jesus respondeu e disse-lhes Na verdade, na verdade Vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma Se o não vir fazer ao pai Porque tudo quanto ele faz O filho faz igualmente J. 5.19 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma Como ouço Assim julgo J. 5.30 O caráter de Jesus era de tecido sem costura Desde o céu até a terra Induz pensamentos de Deus para as ações de Jesus Das lágrimas de Deus a compaixão de Jesus Da palavra de Deus a resposta de Jesus Todos em um Todos um quadro do caráter de Jesus Mas quando Cristo foi pregado na cruz Ele tirou seu manto de perfeição única e colocou uma vestimenta diferente As vestes da indignidade A indignidade do nudismo Despido perante sua própria mãe e amados Envergonhado perante sua família A indignidade da falha Durante algumas horas repletas de dor Os líderes religiosos foram vitoriosos E Cristo pareceu um perdedor Vergonha diante de seus acusadores Pior ainda Ele vestiu a indignidade do pecado Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro Para que, mortos para os pecados Pudéssemos viver para a justiça E pelas suas feridas Fortes e sarados Fumpe 2.24 Imagine uma pessoa em frente à Casa Branca Ainda melhor Imagine você mesmo em frente à Casa Branca É Você na calçada Olhando através da grade Sobre a grama A casa do presidente dos Estados Unidos É você Vem plena forma Cabelos penteados e sapatos encerados Entrando pelos portões Seu passo é firme e os passos largos Deveriam ser Você veio para encontrar-se com o presidente Existem alguns assuntos a discutir com ele Primeiro, há um hidrante bem em frente à porta de sua casa Será que daria para amenizar um pouquinho o vermelho dele? É muito berrante Então, vem a questão da paz mundial Você é a favor Seria possível? E, por último A mensalidade da faculdade do seu filho está muito cara Será que ele poderia ligar para lá e pedir um desconto? Ele deve ter alguma influência Todas questões importantes, certo? Não tomariam mais do que poucos minutos Além do mais Você trouxe alguns biscoitos para ele dividir com a primeira dama e o primeiro cãozinho Então, com a pasta na mão e um sorriso nos lábios Você adentra os portões e anuncia ao guarda Eu gostaria de ver o presidente Por favor Então o seu nome é requerido Ele olha a lista Volta-se para você e diz Não existe registro sobre a sua visita É preciso marcar visita? Sim Como consigo uma? Através do escritório dele Qual o número deles? Não posso dar, é restrito Então como entrar? É melhor esperar que eles te chamem Mas eles não me conhecem O guarda dá de ombros Então provavelmente não ligarão Você vai embora e começa a sua jornada para casa Suas perguntas ficam sem resposta e as necessidades sem atendimento E pensar que estava tão perto Se o presidente saísse até o gramado, você poderia ter acenado E ele respondido Eram apenas alguns metros até a porta da frente Mas a distância era também quilométrica Vocês dois estavam separados por uma grade e um guarda Então vem o problema do serviço secreto Caso conseguisse entrar, eles o teriam impedido Os funcionários teriam feito o mesmo Haveria muitas barreiras E quanto às barreiras invisíveis? Barreiras do tempo O presidente está muito ocupado Barreira do status Você não tem influência E barreiras do protocolo É preciso utilizar os canais certos Assim, você sai da casa branca com nada mais do que uma dura lição aprendida Não há acesso ao presidente Sua conversa com o comando? Não acontecerá Seus problemas sobre a paz e a solicitação sobre o hidrante Continuam com você Quer dizer, a menos que ele tome a iniciativa A menos que ele aponte para você na calçada Tenha pena de sua petição e diga ao chefe da guarda Vê aquela pessoa com um saco de biscoitos? Diga a ele que quero falar-lhe por um minuto Se este comando for dado Todas as barreiras cairão O salão oval chamará o chefe da segurança O chefe da segurança chamará o guarda Que por sua vez chamará a você Sabe de uma coisa? Não sei como explicar Mas as portas do salão oval estão abertas Você para Indireita os ombros e entra pelo mesmo portão onde Minutos antes Lhe fora negado o acesso O guarda é o mesmo Mas a situação é diferente Agora lhe é permitido entrar onde antes lhe fora proibido E, ainda melhor Você não é mais o mesmo Sente-se especial Escolhido Por quê? Porque o homem lá de cima o viu aqui embaixo E permitiu que você entrasse É, é isto mesmo É uma história de fantasia Você e eu sabemos que Quanto ao presidente Não haverá convites Mas quanto a Deus Apanhe seus biscoitos e entre Pois já foi convidado Ele apontou para você Ele já te ouviu E já te convidou O que uma vez o separou Já foi removido Mas, agora Em Cristo Jesus Vós, que antes estáveis longe Já pelo sangue de Cristo Chegasteis perto Fef 2.13 Nada pode estar entre você e Deus A não ser uma porta aberta Mas como pode ser isto? Se não conseguimos chegar perto do presidente Quanto mais uma audiência com Deus Como pode ser? Em uma palavra Alguém abriu as cortinas Alguém rasgou o véu Algo aconteceu na morte de Cristo Que abriu as portas para você e para mim E este algo é descrito pelo escritor aos hebreus Tendo, pois, irmãos Ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne HB 10.19-20 Para os cristãos primitivos Aquelas palavras finais foram explosivas Pelo véu Isto é Pela sua carne De acordo com o escritor O véu é igualado à carne de Jesus Por conseguinte O que quer que tenha acontecido A carne de Jesus aconteceu também ao véu O que aconteceu à sua carne? Foi rasgada Rasgada pelos chicotes Rasgada pelos espinhos Rasgada pelo peso da cruz E pela ponta dos cravos Mas no horror de sua carne rasgada Encontramos o esplendor da porta aberta E Jesus Clamando outra vez com grande voz Entregou o espírito E eis que o véu do templo se rasgou em dois De alto abaixo E tremeu a terra E fenderam-se as pedras O véu do templo que ficava diante do santuário Você se lembrará Era parte do templo onde ninguém podia entrar Os adoradores judeus tinham acesso ao atrio externo Mas apenas ao sacerdote era permitido entrar no santuário É Ninguém, exceto o sumo sacerdote em um dia do ano Podia lá entrar Ninguém Por quê? Porque a glória de Shekinah, a glória de Deus, estava presente naquele local Se tivessem dito que a entrada no salão oval da Casa Branca era livre Você teria balançado a cabeça e dito Você deve estar louco Colega Multiplique sua descrença por mil E terá uma ideia de como se sentiria um judeu Caso alguém dissesse que ele poderia entrar no santo dos santos Ninguém além do sumo sacerdote podia entrar no santuário Ninguém Fazer isto significava a morte Dois dos filhos de Aral morreram ao entrar no lugar do santo dos santos Para oferecer sacrifícios ao Senhor LV 16.1-2 Em outros termos, o véu declarou Até aqui Não mais do que isto Qual seria a mensagem que um véu de mil e quinhentos anos do santuário poderia comunicar? Simples Deus é santo Separado de nós e inacessível Até mesmo Moisés ouviu Não poderás ver a minha face Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá Teus 33.20 Deus é santo, nós, pecadores E está é a distância entre nós Não é este o nosso problema? Sabemos que Deus é bom Sabemos que nós não somos bons E nos sentimos distantes de Deus Fazemos nossas as antigas palavras de Jó Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos Jó 9.33 Mas há Jesus não nos deixou com um Deus inacessível Sim, somos pecadores Mas, sim, sim, sim Jesus é o nosso mediador Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo 1.TM 2.5 Não é apenas um mediador que fica entre? Não foi Jesus o véu entre nós e Deus? Não foi sua carne rasgada? O que parecia ser a crueldade do homem era, na verdade, a soberania de Deus Mateus nos diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras MT 27.50-51 É como se as mãos dos céus tivessem segurado o véu, aguardando este momento Tenha em mente o tamanho do véu, o 18 metros de altura por 9 metros de largura Em um momento ele estava inteiro, no outro foi rasgado em dois, de alto abaixo Sem demora Sem hesitação Qual o significado do véu rasgado? Para os judeus significava o fim das barreiras entre eles e o santuário Era o fim dos sacerdotes entre Deus e eles O Fim do sacrifício de animais para a expiação dos pecados E para nós O que este ato significa para nós? Somos convidados para entrar na presença de Deus, qualquer dia, a qualquer momento Deus removeu as barreiras que nos separavam dele A barreira do Pecado Caiu Ele removeu o véu Mas a nossa tendência é levantar barreiras Embora o véu não mais exista, há um véu em nosso coração Assim como os ponteiros do relógio são os enganos do coração E, algumas vezes, não, sempre, permitimos que estes enganos nos separem de Deus Nossa consciência de culpa torna-se o véu que nos separa de Deus Como resultado nos escondemos de nosso mestre É exatamente isto que faz o meu cão, Salt Ele sabe que não pode mexer no lixo Mas deixa a casa sem a presença de humanos e o lado obscuro de Salt vem à tona Se houver comida na lata do lixo, a tentação é muito grande Ele a encontra e faz a festa Foi o que ele fez dia destes Quando cheguei à casa, não consegui encontrá-lo Vi a lata caída, mas não achei o Salt A princípio fiquei louco de raiva, mas superei Se eu tivesse apenas ração de cachorro para me alimentar durante todo o dia Talvez esquadrinhasse o local para conseguir algo diferente Limpei a bagunça, prossegui o meu dia e esqueci o assunto Mas Salt não Ele manteve distância Quando finalmente o vi, seu rabo estava entre as pernas e suas orelhas caídas Então percebi, ele pensa que estou bravo Não sabe que já superei seu erro Posso estabelecer a aplicação óbvia? Deus não está bravo com você Ele já perdoou seu engano Em algum lugar, em algum momento E de alguma forma você foi apanhado no lixo E tem evitado Deus Você permitiu que o véu da culpa fosse colocado entre você e seu pai Fica pensando se um dia se sentirá perto de Deus novamente A mensagem da carne rasgada é Você pode Você é bem-vindo para Deus Deus não está te evitando Deus não está resistindo a você O véu foi rasgado, a porta aberta, e Deus o está convidando Não confie em sua consciência Confie na cruz O sangue foi derramado e o véu rasgado Você é bem-vindo à presença de Deus E nem precisa trazer biscoitos 10. Eu compreendo a sua dor A promessa de Deus através da esponja embebida em vinagre Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação Que nos consola em toda a nossa tribulação Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós Assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo 2 Coríntios 1.3.5 Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo Porque o Senhor consolou o seu povo e dui seus aflitos e se compadecerá Isaías 49.13 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado Hebreus 4.15 Jesus chorou João 11.35 Já tentou convencer um rato a não se preocupar? Já teve sucesso ao apaziguar o pânico de um roedor? Em caso afirmativo, você é mais sábio do que eu Minhas tentativas não foram bem-sucedidas Minhas palavras de conforto caíram em ouvidos surdos Não que o camarada merecesse qualquer bondade, imagine você Por causa dele, Denali N ficou histérica Por causa do grito, a garagem tremeu Porque a garagem tremeu, fui arrancado da terra dos sonhos e da minha poltrona e impelido a defender minha esposa e meu país Fiquei orgulhoso Com os ombros levantados, marchei para a garagem O rato não teve chance Eu sei jota e o jitsu, karatê, taekwondo e várias outras, e um, frases Já assisti até comerciais de autodefesa Este rato havia encontrado seu par Além do mais, ele estava preso em uma lata de lixo vazia Como entrou lá, só Deus sabe Eu sei, porque perguntei a ele Sua única resposta foi uma corrida louca em torno da base da lata de lixo O pobre coitado estava apavorado E quem não estaria? Imagine, estar preso em um container de plástico, olhar para cima e ver um grande, embora belo, rosto humano Seria suficiente para desistir de seu queijo Pecado? Caiu Ele removeu o véu Mas a nossa tendência é levantar barreiras Embora o véu não mais exista, há um véu em nosso coração Assim como os ponteiros do relógio são os enganos do coração E, algumas vezes, não, sempre, permitimos que estes enganos nos separem de Deus Nossa consciência de culpa torna-se o véu que nos separa de Deus Como resultado nos escondemos de nosso mestre É exatamente isto que faz o meu cão, Salt Ele sabe que não pode mexer no lixo Mas deixa a casa sem a presença de humanos e o lado obscuro de Salt vem à tona Se houver comida na lata do lixo, a tentação é muito grande Ele a encontra e faz a festa Foi o que ele fez dia destes Quando cheguei à casa, não consegui encontrá-lo Vi a lata caída, mas não achei o Salt A princípio fiquei louco de raiva, mas superei Se eu tivesse apenas ração de cachorro para me alimentar durante todo o dia Talvez esquadrinhasse o local para conseguir algo diferente Limpei a bagunça, prossegui o meu dia e esqueci o assunto Mas Salt não Ele manteve distância Quando finalmente o vi, seu rabo estava entre as pernas E suas orelhas caídas Então percebi, ele pensa que estou bravo Não sabe que já superei seu erro Posso estabelecer a aplicação óbvia? Deus não está bravo com você Ele já perdoou seu engano Em algum lugar, em algum momento E de alguma forma você foi apanhado no lixo E tem evitado Deus Você permitiu que o véu da culpa fosse colocado entre você e seu pai Fica pensando se um dia se sentirá perto de Deus novamente A mensagem da carne rasgada é Você pode Você é bem-vindo para Deus Deus não está te evitando Deus não está resistindo a você O véu foi rasgado, a porta aberta E Deus o está convidando Não confie em sua consciência Confie na cruz O sangue foi derramado e o véu rasgado Você é bem-vindo à presença de Deus E nem precisa trazer biscoitos 10. Eu compreendo a sua dor A promessa de Deus através da esponja embebida em vinagre Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação Que nos consola em toda a nossa tribulação Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós Assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo 2 Coríntios 1.3.5 Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo Porque o Senhor consolou o seu povo e dui seus aflitos e se compadecerá Isaías 49.13 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado Hebreus 4.15 Jesus chorou João 11.35 Já tentou convencer um rato a não se preocupar? Já teve sucesso ao apaziguar o pânico de um roedor? Em caso afirmativo, você é mais sábio do que eu Minhas tentativas não foram bem-sucedidas Minhas palavras de conforto caíram em ouvidos surdos Não que o camarada merecesse qualquer bondade, imagine você Por causa dele, Denali N ficou histérica Por causa do grito, a garagem tremeu Porque a garagem tremeu, fui arrancado da terra dos sonhos e da minha poltrona e impelido a defender minha esposa e meu país Fiquei orgulhoso Com os ombros levantados, marchei para a garagem O rato não teve chance Eu sei jota e o jitsu, karatê, taekwondo e várias outras, yun, frases Já assisti até a comerciais de autodefesa Este rato havia encontrado seu par Além do mais, ele estava preso em uma lata de lixo vazia Como entrou lá, só Deus sabe Eu sei, porque perguntei a ele Sua única resposta foi uma corrida louca em torno da base da lata de lixo O pobre coitado estava apavorado E quem não estaria? Imagine, estar preso em um container de plástico, olhar para cima e ver um grande, embora belo, rosto humano Seria suficiente para desistir de seu queijo Deserto, MT 4.2? Por quê? E por que ele teve sede na cruz? Ele não precisava ter sede Não, pelo menos, no nível que teve Seis horas antes lhe haviam oferecido algo para beber, mas ele recusou E levarão-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira É Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria Antes de o cravo ser pregado, foi-lhe oferecido uma bebida Marcos diz que o vinho estava misturado com mirra Mateus o descreve como vinagre com fel Ambos, mirra e fel, contêm propriedades sedativas que amortecem os sentidos Mas Jesus recusou Ele recusou-se a ser sedado pelas drogas, optando, ao invés disto, por sentir a força total de seu sofrimento Por quê? Por que ele suportou todos estes sentimentos? Por que ele sabia que você também os sentiria? Ele sabia que você sentiria cansaço, perturbação, sono, fome e raiva Ele sabia que você sentiria dor Se não dor corporal, a dor da alma Dor muito aguda para qualquer droga Ele sabia que você sentiria sede Não só de água, mas sede da verdade E a verdade que salta da imagem de um Cristo sedento é, ele compreende E por ele compreender, podemos nos chegar a ele Não poderia a falta desta compreensão nos afastar dele? A falta de compreensão não nos afasta das pessoas? Suponha que você esteja passando por dificuldades financeiras É preciso alguma direção de um simpático amigo Você pediria conselho ao filho de um milionário? Lembre-se que você vai pedir conselho, não empréstimo Você consultaria uma pessoa que herdou uma fortuna? Provavelmente não Por quê? Ele não entenderia Ele nunca passou por esta situação, assim, não sabe o que você está sentindo Jesus, por sua vez, sabe e pode Ele já passou pela mesma situação e sabe como você se sente E, caso a vida dele na terra não convença Sua morte na cruz deveria Ele entende o que você está passando Ouça o Senhor não nos padroniza ou zomba de nós Ele responde generosamente a todos dando sabedoria Stg 1.5 Como ele pode fazer isto? Ninguém esclareceu mais o assunto do que o autor da carta aos hebreus Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça A fim de sermos ajudados em tempo oportuno Hb 4.15.16 Por que a garganta do céu foi ferida? Para que soubéssemos que ele compreende Para que todos aqueles que lutam ouvissem este convite Você pode confiar em mim A palavra confiança não aparece na passagem sobre o vinagre e a esponja Mas encontramos uma frase que torna mais fácil a confiança Veja a sentença que antecede a declaração de Sede Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas Para que a escritura se cumprisse Disse, tenho Sede J.19.28 Este versículo, João nos dá o motivo por trás das palavras de Jesus Nosso Senhor estava preocupado com o cumprimento das escrituras Na verdade, o cumprimento das escrituras é um tema recorrente na paixão Considere a lista A traição de Jesus por Judas ocorreu para que se cumpra a escritura J.13.18 Leia J.17.12 A disputa pelas vestes aconteceu para que se cumprisse a escritura Que diz, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes J.19.24 As pernas de Jesus não foram quebradas para que se cumprisse a escritura Que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado J.19.36 O lado de Jesus foi traspassado para cumprir a passagem que diz Verão aquele que traspassaram J.19.37 João diz que os discípulos ficaram atonitos ao ver o túmulo vazio Porque ainda não sabiam a escritura Que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos J.20.9 Por que recorrer às referências bíblicas? Por que, em seus momentos finais? Deserto, MT 4.2 Por que? E por que ele teve sede na cruz? Ele não precisava ter sede Não, pelo menos, no nível que teve Seis horas antes lhe haviam oferecido algo para beber Mas ele recusou E levarão-no ao lugar do Gólgota Que se traduz por lugar da caveira É Deram-lhe a beber vinho com mirra Mas ele não o tomou E, havendo crucificado Repartiram as suas vestes Lançando sobre ele sortes Para saber o que cada um levaria R.15.22.24 Antes de o cravo ser pregado Foi-lhe oferecido uma bebida Marcos diz que o vinho estava misturado com mirra Mateus o descreve como vinagre com fel Ambos, mirra e fel Contém propriedades sedativas que amortecem os sentidos Mas Jesus recusou Ele recusou-se a ser sedado pelas drogas Optando, ao invés disto Por sentir a força total de seu sofrimento Por quê? Por que ele suportou todos estes sentimentos? Por que ele sabia que você também os sentiria? Ele sabia que você sentiria cansaço Perturbação, sono, fome e raiva Ele sabia que você sentiria dor Se não dor corporal, a dor da alma Dor muito aguda para qualquer droga Ele sabia que você sentiria sede Não só de água, mas sede da verdade E a verdade que salta da imagem de um Cristo sedento é Ele compreende E por ele compreender, podemos nos chegar a ele Não poderia a falta desta compreensão Não nos afastar dele A falta de compreensão não nos afasta das pessoas Suponha que você esteja passando por dificuldades financeiras É preciso alguma direção de um simpático amigo Você pediria conselho ao filho de um milionário? Lembre-se que você vai pedir conselho, não empréstimo Você consultaria uma pessoa que herdou uma fortuna? Provavelmente não Por quê? Ele não entenderia Ele nunca passou por esta situação Assim, não sabe o que você está sentindo Jesus, por sua vez, sabe e pode Ele já passou pela mesma situação e sabe como você se sente E, caso a vida dele na terra não convença Sua morte na cruz deveria Ele entende o que você está passando Ouça o Senhor não nos padroniza ou zomba de nós Ele responde generosamente a todos dando sabedoria Stg 1.5 Como ele pode fazer isto? Ninguém esclareceu mais o assunto do que o autor da carta aos hebreus Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça Afim de sermos ajudados em tempo oportuno Hb 4.15.16 Por que a garganta do céu foi ferida? Para que soubéssemos que ele compreende Para que todos aqueles que lutam ouvissem este convite Você pode confiar em mim A palavra confiança não aparece na passagem sobre o vinagre e a esponja Mas encontramos uma frase que torna mais fácil a confiança Veja a sentença que antecede a declaração de Sêdic Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas Para que a escritura se cumprisse Disse, tenho Sêdic, Jô 19.28 Este versículo, João nos dá o motivo por trás das palavras de Jesus Nosso Senhor estava preocupado com o cumprimento das escrituras Na verdade, o cumprimento das escrituras é um tema recorrente na paixão Considere a lista A traição de Jesus por Judas ocorreu para que se cumpra a escritura Jô 13.18, leia Jô 17.12 A disputa pelas vestes aconteceu para que se cumprisse a escritura Que diz, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes Jô 19.24 As pernas de Jesus não foram quebradas para que se cumprisse a escritura Que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado Jô 19.36 O lado de Jesus foi traspassado para cumprir a passagem que diz Verão aquele que traspassaram Jô 19.37 João diz que os discípulos ficaram atonitos ao ver o túmulo vazio Porque ainda não sabiam a escritura Que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos Jô 20.9 Por que recorrer às referências bíblicas? Por que, em seus momentos finais? Muito, mas estava lá, no meio do jornal, na parte inferior da página, na matéria sobre Pelo início do torneio de golfe do Texas, ali estava o meu nome Com todas as letras Era a primeira vez para mim Meu nome já havia aparecido em outras partes do jornal por vários motivos Alguns pelos quais me orgulho, outros não Mas esta era a minha primeira vez na sessão de esportes Passaram-se 40 anos, mas finalmente consegui Era também meu primeiro prêmio nos esportes Quase consegui um no tempo do colégio, quando fui o sétimo colocado Mas apenas os seis primeiros foram premiados, então perdi Recebi alguns outros prêmios ao longo do caminho, mas nenhum sobre esportes Até ontem Meu primeiro prêmio em esportes Eis o que aconteceu Meu amigo Barry é o diretor do clube de golfe, a sede do campeonato do Texas Ele perguntou se eu gostaria de jogar no torneio anual Pensei durante três segundos e aceitei O formato do campeonato é simples Cada time é composto por um profissional e quatro amadores A baixa pontuação dos amadores é registrada Em outras palavras, até quando eu errava a tacada Caso um de meus parceiros acertassem, eu acertava E foi exatamente o que aconteceu, em Vejamos, 17 dos 18 buracos Imagine a alegria de um jogo como este Vejamos uma jogada típica onde minha participação foi muito menos significativa do que a de Barry ou outro dentre nós Adivine qual ponto foi registrado? O Duke fez a melhor jogada A tacada ruim de Max foi esquecida e a de Barry lembrada Dá para se acostumar com isto Eu levei o crédito pelo bom trabalho de outra pessoa simplesmente pela virtude de fazer parte do seu time Não foi isto que Cristo fez por nós? O que meu time fez por mim no domingo, o seu senhor faz por você todos os dias da semana Devido à atuação dele, o seu dia é fechado com um placar perfeito Não importa se as suas tacadas, ao invés de acertar os buracos, foram parar no meio das árvores ou dentro da água O que importa é que você apareceu para jogar e juntou-se ao grupo certo Neste caso, seu grupo é muito forte, são você, o pai, o filho e o Espírito Santo Não pode existir time melhor do que este O termo teológico para isto é santificação posicional Definição simples, você recebe um valor, não pelo que faz, mas pelas pessoas que estão com você Uma segunda palavra foi ilustrada naquele jogo de golfe Que tipo de mente é esta, encontrando teologia em um jogo de golfe? Não apenas vemos o quadro da santificação posicional como também um retrato claro da santificação progressiva Lembra-se da minha contribuição? Acertei um dentre oito buracos Quer saber quando acertei? No último buraco Embora tendo oferecido tão pouco, melhorei a cada tacada Bunny continuou a dar-me as dicas e ser paciente até que finalmente dei minha contribuição Melhorei progressivamente O prêmio foi dado por causa do ponto de Bunny A melhora aconteceu devido à ajuda de Bunny A santificação posicional é obtida através do trabalho de Cristo por nós A santificação progressiva é obtida através do trabalho de Cristo em nós Ambos são dons de Deus Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados Hb 10.14 Percebe a combinação das palavras? Aperfeiçoou, santificação posicional Os que são santificados, santificação progressiva Santificação posicional e progressiva O trabalho de Deus para nós e por nós Negligencia o primeiro e o medo crescerá Negligencia o segundo e ficará preguiçoso Ambos são essenciais e vistos misturados à sujeira ao pé da cruz de Cristo Examinemos cada uma delas mais cuidadosamente O trabalho de Deus por nós Preste atenção à passagem Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança E logo saiu sangue e água J.19.34 Mesmo um estudante informal das escrituras nota a ligação entre sangue e misericórdia Voltando ao tempo do filho de Adão Os adoradores sabiam que sem derramamento de sangue não há remissão Hb 9.22 Como Abel sabia esta verdade ninguém consegue adivinhar Mas, de alguma forma ele sabia oferecer mais do que orações e sementes Ele sabia oferecer vida Ele sabia como derramar mais do que seu coração e seus desejos Ele sabia derramar sangue Com um campo como o templo e o chão como altar Abel tornou-se o primeiro a fazer o que milhões viriam a imitar Ele ofereceu sacrifício de sangue pelos pecados Os seguidores de uma grande lista Abraão, Moisés, Gideão, Sansão, Saúl, Davi Eles sabiam que o derramamento de sangue era necessário para o perdão dos pecados Jacó também sabia E, em virtude disso, as pedras foram utilizadas para a construção do altar Salomão sabia E o templo foi construído Arão sabia e, portanto, o pastorado teve início Ageu e Zacarias sabiam Como resultado, o templo foi reconstruído Mas a linha termina na cruz O que Abel buscou completar no campo Deus realizou através de seu filho O que Abel iniciou Cristo completou Após seu sacrifício Não houve mais o sistema sacrificial Pois veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens futuros Por um maior e mais perfeito tabernáculo Hb 9.11 Após o sacrifício Não houve mais necessidade de derramamento de sangue Cristo, não por sangue de bodes e bezerros Mas por seu próprio sangue Entrou uma vez no santuário Havendo efetuado uma eterna redenção Hb 9.12 O Filho de Deus tornou-se o Cordeiro de Deus A cruz tornou-se o altar E temos sido santificados Pela oblação do corpo de Jesus Cristo Feita uma vez Hb 10.10 O que precisava ser pago foi pago O que precisava ser feito foi feito Sangue inocente foi oferecido De uma vez por todas Grave estas cinco palavras em seu coração De uma vez por todas Correndo o risco de parecer um professor primário Permita-me fazer uma pergunta primária Se o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas É preciso oferecê-lo novamente? É claro que não Você foi santificado Assim como as conquistas do meu time foram creditadas a mim Da mesma forma as conquistas do sangue de Jesus foram creditadas a nós E, assim como minhas habilidades melhoraram com a influência de um professor Sua vida pode melhorar na medida em que você se aproximar de Jesus O trabalho para nós é completo Mas o trabalho progressivo em nós é contínuo Se este trabalho para nós é visto no sangue O que poderia representar a água? Acertou Seu trabalho em nós Lembra-se das palavras de Jesus à mulher samaritana? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Jesus oferece, não um único gole de água, mas um poço artesiano perpétuo E o poço não é um braço em seu jardim, mas o Espírito de Deus em seu coração Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado A água, neste versículo, é um quadro do Espírito de Deus trabalhando em nós Ele não está trabalhando para nos salvar Saiba que este trabalho já foi feito Eis como Paulo expressou isto De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito Mas agora na minha ausência, assim também operai A vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar Segundo a sua boa vontade, FP 2 de dezembro de 2013 Como resultado da salvação, o trabalho do sangue, o que fazemos? Obedecemos a Deus com profunda reverência e evitamos o que possa desagradar-lhe Na prática, amamos nosso vizinho e evitamos a fofoca Evitamos a sonegação de impostos, a mentira para com o cônjuge E fazemos o possível para amar as pessoas difíceis de serem amadas Será que realmente fazemos isto com a finalidade de sermos salvos? Não Há boas obras que são resultadas da Salvação No casamento ocorre uma dinâmica similar Ficam o noivo e a noiva mais casados do que no dia em que se casaram Os votos são feitos e a certidão assinada Poderiam eles ficar mais casados do que isto? Talvez sim Imagine os quinze anos depois Quatro filhos Umas três mudanças e muitos tormentos e vitórias Após meio século de casamento, eles terminam as frases um do outro e escolhem os pratos um do outro Eles até mesmo começam a ficar parecidos após um tempo Um pensamento que preocupa Denaliene profundamente Não estariam eles mais casados em seu quinquagésimo aniversário do que no dia do seu casamento? Pensando por outro ângulo, como seriam eles? A certidão de casamento ainda nem envelheceu Tecnicamente, eles não são mais unidos do que eram no dia em que deixaram o altar Mas no relacionamento ambos são completamente diferentes O casamento é tanto um negócio fechado quanto um desenvolvimento diário, algo que você fez e ainda faz O mesmo acontece com nossa caminhada com Deus Você pode ser mais salvo do que era no dia em que foi salvo? Não Mas uma pessoa pode crescer na salvação Certamente Isto, assim como o casamento, é um negócio fechado e um desenvolvimento diário O sangue é o sacrifício de Deus por nós A água é o Espírito de Deus em nós E precisamos de ambos João tem uma preocupação muito grande em que saibamos disso Não é suficiente saber o que foi revelado Precisamos saber como foi feito Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança E logo saiu sangue e água João não enfatiza um o outro Mas, ah, como sabemos Alguns aceitam o sangue, mas esquecem a água Eles querem ser salvos, mas não transformados Outros aceitam a água, mas esquecem o sangue Eles estão ocupados para Cristo, mas nunca tem paz em Cristo E quanto a você Você tem tendência para um ou outro caminho? Você se sente tão salvo que nunca serve? Está tão alegre com a pontuação de seu time que nem quer sair do carrinho de golfe? Se esta é a sua situação, permita-me perguntar Por que Deus o mantém na estrada? Por que ele não o arrebatou no momento em que o salvou? O fato é, você e eu estamos aqui por um motivo E este motivo é glorificar a Deus em nossa vida Ou é nossa tendência fazer o oposto? Talvez você o siga por medo de perder a salvação Quem sabe falte confiança em seu time? Você teme que haja um cartão secreto no qual seus pontos sejam registrados É esta a sua situação? Em caso afirmativo saiba disto O sangue de Jesus é suficiente para salvar você Grave em seu coração as palavras de João Batista Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João 1.29 O sangue de Jesus não encobre, oculta, ameniza ou adia nossos pecados Ele tira nossos pecados, definitivamente Jesus permite que nossos enganos sejam perdidos em sua perfeição Enquanto nós, os quatro jogadores de golfe Estávamos posicionados para receber o prêmio Os únicos que conheciam a pobreza de minhas jogadas eram os meus colegas de time E eles não contaram Quando você e eu estivermos no céu para receber nosso prêmio Apenas um conhecerá todos os nossos pecados Mas ele não nos envergonhará, pois ele já os perdoou Então, aproveite o jogo, meu amigo, seu prêmio é certo Mas você precisará pedir alguma ajuda ao seu professor durante as jogadas 12. Para sempre te amarei A promessa de Deus através da cruz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu-o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna João 3.16 Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus 2 Coríntios 5.21 Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores Romanos 5.8 Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados 1. João 4.10 As pessoas costumam perguntar sobre a pronúncia do meu sobrenome Em inglês é Lucai, Du ou Lucaa Du Cada um fala a sua maneira Mas, só para registro, o certo é Lucai Du É claro que podemos estar errados Quando Billy Graham veio a São Antônio, referiu-se a mim como Lucaa Du Imagino que se Billy Graham diz Lucaa Du, deve ser Lucaa Du A confusão com nomes tem causado alguns momentos complicados Um exemplo notável foi quando visitei o escritório de um dos membros de nossa igreja Uma de suas colegas avistou-me Ela havia estado em nossa igreja e lido alguns de meus livros Max Lucaa Du Exclamou ela Eu queria conhecer você Parecia rude corrigi-la naquele momento Então apenas sorri e disse volar, pensando ser este o fim da história Mas era só o início Ela queria me apresentar a alguns amigos Então, saímos corredor afora E, a cada apresentação, vinha a pronúncia errada Sally, este é Max Lucaa Du Joe, este é Max Lucaa Du Bob, este é Max Lu-Caa Du Tom, este é Max Lu-Ca Du Eu sorria e acenava discretamente com a cabeça Incapaz de manobrar a conversa para corrigi-la Além do mais, após uma dúzia de vezes Chegamos a um ponto sem volta Corrigi-la seria muito embaraçoso Assim, fiquei de boca fechada Então fui pego Encontrei um sujeito que finalmente a colocou em maus lençóis Estou muito feliz em vê-lo Disse ele ao entrarmos em seu escritório Minha mulher e eu visitamos o culto em sua igreja no último domingo E saímos tentando imaginar como pronunciar seu nome É Lu-Cai Du ou Lu-Ca Du Caí em uma armadilha Se eu dissesse a verdade, ela ficaria sem graça Se mentisse, ele seria mal informado Ela precisava de misericórdia e ele de esclarecimento Eu queria ser agradável com ela e honesto com ele Então Menti Pela primeira vez na vida respondi Lu-Ca Du O certo é Lu-Ca Du, ponto L Que meus ancestrais me perdoem Mas era imprescindível Porém o momento não estava sem seu valor redentor A situação proveu um vislumbre do caráter de Deus Em uma escala infinitamente maior Deus enfrenta com a humanidade o mesmo que enfrentei com aquela mulher Como ele pode ser bom e justo Como ele pode dispensar verdade e misericórdia Como ele consegue redimir o pecador sem endossar o pecado Pode um Deus santo negligenciar nossos erros? Pode um Deus bom punir nossos erros? Do nosso ponto de vista existem apenas duas igualmente napeláveis soluções Mas sob a perspectiva dele há uma terceira Ela é chamada de A cruz de Cristo A cruz Você consegue virar-se para qualquer direção sem ver uma? Em igrejas, numa lápide do cemitério Gravada em um anel ou suspensa por uma corrente A cruz é o símbolo universal do cristianismo Uma opção singular, concorda? É estranho como um instrumento de tortura se transformou em um movimento de esperança Os símbolos das outras religiões são mais otimistas A estrela de Davi, com seis pontas A lua crescente do Islã, a flor de loto do budismo E uma cruz para o cristianismo? Um instrumento de execução? Você usaria uma minúscula cadeira elétrica em volta do pescoço? Penduraria na parede o chicote dourado do carrasco? Imprimiria a figura de um batalhão de fuzilamento em seu cartão de visitas? Mas nós fazemos isto com a cruz Por que a cruz é o símbolo de nossa fé? Para encontrar a resposta não é necessário olhar além da cruz Seu desenho não poderia ser mais simples Um traço horizontal, o outro vertical Um na diagonal, como o amor de Deus O Outro na vertical, para cima, como a santidade de Deus Um representa a dimensão do seu amor, o outro reflete a altura de sua santidade A cruz é a intercessão É onde Deus perdoou seus filhos sem descer seus padrões Como ele pôde fazer isto? Em uma única sentença, Deus colocou nossos pecados sobre seu filho e nele os puniu Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós Para que, nele, fossemos feito justiça de Deus 2.5.21 Uma segunda explicação Cristo nunca pecou Mas Deus o tratou como pecador Para que Cristo nos fizesse aceitáveis para Deus Visualize o momento Deus em seu trono Você na terra E, entre você e Deus Suspenso entre você e o céu Está Cristo na cruz Seus pecados foram colocados sobre Jesus Deus, que pune o pecado Derrama sua ira de justiça sobre os nossos erros Jesus sofre esta ira Uma vez que Cristo está entre você e Deus Você não é atingido Mas salvo Salvo a sombra da cruz Isto foi o que Deus fez Mas por quê? Por que ele faria isto? Dever moral? Obrigação celestial? Requisito paterno? Não Deus não é obrigado a fazer coisa alguma Além do mais Pense no que ele fez Ele deu o seu filho Seu único filho Você faria isto? Você ofereceria a vida de seu filho por alguém? Eu não Há aqueles por quem eu ofereceria a minha vida Mas peça que eu faça uma lista daqueles por quem eu entregaria a vida da minha filha A folha ficaria em branco Nem preciso de caneta Não existem nomes na lista Mas a lista de Deus contém o nome de cada pessoa que já existiu Pois está é a amplitude do seu amor E este é o motivo da cruz Ele ama o mundo Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito João 3.16 A viga central proclama tão corajosamente a santidade de Deus quanto a viga transversal declara a dimensão de seu amor Você não fica aliviado pelo versículo não ser assim Porque Deus famou o rico Ou Porque Deus amou o famoso Ou Porque Deus amou o magro Tampouco ele afirma Porque Deus amou os europeus ou africanos O soberbo ou o bem sucedido O jovem ou o velho Não Quando lemos João 3.16 Simplesmente, e com alegria Lemos, porque Deus amou o mundo Qual a dimensão do amor de Deus? Grande o bastante para todo o mundo Você está incluído no mundo? Então está incluído no amor de Deus É bom estar incluído Não é sempre que isto acontece As universidades o excluem se você não for esperto o suficiente O mundo dos negócios o exclui se você não for qualificado e, infelizmente, algumas igrejas o excluem se você não for bom o suficiente Porém, apesar das possibilidades de exclusão, Cristo o inclui Quando indagado sobre a amplitude de seu amor, ele esticou uma das mãos para a direita e outra para a esquerda Então as pregou nesta posição para demonstrar que ele morreu amando você Mas não há um limite Certamente deve haver um fim para este amor Você pode pensar Mas Davi, o adúltero, nunca o encontrou Paulo, o assassino, nunca o encontrou Pedro, o mentiroso, nunca o encontrou No que diz respeito à vida, todos chegaram ao fundo do poço Mas quanto ao amor de Deus, seu fim nunca foi encontrado Eles, assim como você, encontraram seus nomes na lista do amor de Deus E pode estar certo de que aquele que escreveu os nomes sabe como pronunciar um los 13. Posso transformar sua tragédia em triunfo? A promessa de Deus através das vestes de luto Mas, agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós, o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos Isaías 64.8 Posso todas nas coisas naquele que me fortalece Filipenses 4.13 Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade Pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos Do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso Salmos 31.7.8 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos Chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá 1 Pedro 5.10 Que tal falarmos um pouco sobre o Sudário? Parece divertido? Talvez um tópico animado? Dificilmente! Faça uma lista de assuntos deprimentes, e o Sudário certamente fará parte deles Ninguém gosta deste assunto Você já experimentou abordar a questão durante um bate-papo à mesa do jantar? O que você está planejando vestir em seu caixão? Já viu uma loja especializada em roupas para funeral? Caso haja, tem um slogan a sugerir roupas lindas de morrer, ponto A maioria das pessoas não discute sobre o Sudário No entanto, o apóstolo João foi uma exceção Pergunte-o e ele dirá como passou a ver as vestes de luto como símbolo de triunfo Mas não foi sempre assim Uma pequena lembrança da morte de seu melhor amigo, Jesus E elas pareciam um símbolo de tragédia Mas, no primeiro domingo de Páscoa, Deus transformou o Sudário em símbolo de vida Poderia ele fazer o mesmo por você? Todos nós enfrentamos tragédias Ou, o que é pior, todos temos recebido símbolos de tragédia O seu pode ser um telegrama do departamento de guerra Um bracelete de identificação do hospital Uma cicatriz ou uma intimação judicial Não gostamos destes símbolos Tampouco os desejamos Como carros destruídos em um ferrovelho Eles enchem os nossos corações com lembranças de dias ruins Poderia Deus usar tais coisas para algo bom? Quão longe podemos chegar com versículos como este E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto Será que todas as coisas incluem tumores, exames, cóleras e término? João diria que sim João responderia que Deus pode transformar qualquer tragédia em triunfo Se você apenas esperar e assistir Para provar este ponto Ele citaria uma sexta-feira em particular Depois disso José de Arimateia O que era discípulo de Jesus Mas oculto Por medo dos judeus Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus É Pilatos lhe permitiu Então Foi e tirou o corpo de Jesus E foi também Nicodemus Aquele que Anteriormente Se dirigira de noite a Jesus Levando quase cem libras de um composto de mirra e aloés Tomaram Pois O corpo de Jesus e o envolveram em Lençóis com as especiarias Como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro Jô 19.38.40 Relutantes durante a vida de Cristo Mais corajosos em sua morte José e Nicodemus foram servir a Jesus Eles foram enterrá-lo Começaram a subir a colina carregando o sudário Pilatos havia dado a permissão José de Arimateia havia dado o túmulo Nicodemus havia trazido fragrâncias e linho João afirma que Nicodemus trouxe quase cem libras em mirra e aloés A importância não está no valor E sim no fato de tais essências serem tipicamente usadas apenas nos funerais dos reis João também comenta sobre o linho Que, para ele, representava um quadro da tragédia de sexta-feira Uma vez que não havia vestes de funeral Tumulo, tampouco o médico legista Havia esperança Mas esta teve fim com a chegada do carro funerário E para este apóstolo O sudário simbolizava tragédia Poderia ter havido tragédia maior para João do que a morte de Jesus? Três anos antes João havia dado as costas para sua carreira e decidido seguir ao carpinteiro nazareno No início da semana, João havia participado da parada quando Jesus e seus discípulos entraram em Jerusalém Ó, como as coisas haviam mudado rapidamente! As pessoas que o haviam chamado de reino domingo, pediram a sua morte na sexta-feira seguinte Estes linhos eram um lembrete tanguível de que seu amigo e seu futuro estavam envoltos em panos e trancados atrás de uma rocha Naquela sexta-feira João não sabia o que nós sabemos Ele não sabia que a tragédia de sexta-feira seria o triunfo de domingo João confessaria mais tarde Ainda não sabiam a escritura Que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos Jô 20.9 É por isso que a sua atitude no sábado foi tão importante Nada sabemos sobre este dia, não existem passagens para ler, nenhum conhecimento a compartilhar Tudo o que sabemos é, quando chegou o domingo, João ainda estava presente Quando Maria Madalena veio procurá-lo, ela o encontrou Jesus estava morto O corpo do mestre estava sem vida O amigo e o futuro de João estavam enterrados Mas João não saiu de lá Por quê? Estaria ele esperando pela ressurreição? Não Pelo que ele sabia, os lábios haviam sido eternamente silenciados e as mãos eternamente paradas Ele não estava à espera de uma surpresa no domingo Então, por que ele estava lá? O certo seria pensar que ele havia saído Quem garantiria que o homem que crucificou a Jesus não viria atrás dele também? A multidão ficou satisfeita com a crucificação Os líderes religiosos poderiam ter pedido mais Assim sendo, por que João não saiu da cidade? Talvez a resposta fosse pragmática Talvez ele estivesse tomando conta da mãe de Jesus Quem sabe não tinha outro lugar para onde ir? São várias as possibilidades Falta de dinheiro Falta de disposição Falta de direção Ou todas as alternativas acima Talvez ele tenha ficado porque amava a Jesus Para alguns, Jesus era uma pessoa que fazia milagres Para outros, Jesus era um mestre Para outros tantos, Jesus era a esperança de Israel Mas para João, ele era tudo isto e muito mais Para João, Jesus era um amigo Não se abandona um amigo, nem mesmo quando ele morre João ficou perto de Jesus Era um hábito seu Ele esteve perto de Jesus no cenáculo Ele esteve perto de Jesus no jardim do Getsemane Ele esteve aos pés da cruz durante a crucificação E estava a alguns passos da sepultura durante o enterro Ele entendia a Jesus? Não Ele estava feliz com o que Jesus havia feito? Não Mas ele abandonou a Jesus? Não E você? Quando se encontra na mesma posição de João O que faz? Quando chega o sábado em sua vida Como você reage? Quando você se encontra entre a Tragédia de ontem e o triunfo de amanhã Qual é o seu comportamento? Você abandona a Deus ou permanece ao seu lado? João escolheu permanecer E, porque ele permaneceu no sábado Estava por perto no domingo para ver o milagre Maria disse Levaram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde o puseram Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro E os dois corriam juntos Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E, abaixando-se Viu no chão os lençóis Todavia Não entrou Chegou Pois Simão Pedro Que o seguia E entrou no sepulcro E viu no chão os lençóis E que o lenço Que tinha estado sobre a sua cabeça Não estava com os lençóis Mas enrolado Num lugar à parte Então Entrou também o outro discípulo Que chegará primeiro ao sepulcro E viu E creu Jô 20.2 No amanhecer daquele domingo Pedro e João receberam a notícia Levaram o corpo de Jesus Maria foi rápida Tanto em seu anúncio Quanto em sua opinião Ela pensou que os inimigos de Jesus Haviam roubado o corpo No mesmo instante Os dois discípulos correram até o sepulcro João ultrapassou Pedro E chegou primeiro O que viu foi algo tão atordoante Que o deixou estático à porta O que ele viu Os lençóis Viu também que o lenço Que tinha estado sobre a sua cabeça Não estava com os lençóis Mas enrolado Num lugar à parte Ele viu o lenço enrolado O original grego Proporciona uma útil percepção aqui João emprega o termo Enrolado Um este lenço do funeral Não havia sido tirado da cabeça E lançado fora Ele estava enrolado Cuidadosamente Em um lugar à parte Como era possível? Se os amigos Tivessem removido o corpo Não teriam levado também As vestes do funeral? Se os inimigos Tivessem roubado o corpo Não teriam feito o mesmo? E Se por alguma razão Amigos ou inimigos Tivessem desenrolado o corpo Teriam sido tão zelosos A ponto de dispor as vestes E o lenço De forma tão singular? É Claro que não Mas Se nenhum amigo ou inimigo Levou o corpo Então quem foi? Esta era a pergunta de João E esta pergunta O leva à descoberta Ele o viu E creu J. 20.8 Através dos trapos da morte João viu o poder da vida Não é estranho Que Deus use algo triste Como vestes de funeral Para transformar uma vida? Mas Deus é afeito A tais modos de agir Em suas mãos Jarros vazios de vinho Tomaram-se símbolo de poder A moeda de uma viúva Tornou-se símbolo de generosidade Uma simples manjedoura em Belém É seu símbolo de devoção E um instrumento de morte É o símbolo de seu amor Ficaríamos surpresos Por ele utilizar As vestes da morte Como um símbolo da vida? O que nos leva Novamente à questão Poderia Deus fazer Algo similar em sua vida? Poderia ele tornar O que hoje é uma tragédia Em um símbolo de triunfo? Ele fez isto Pelo meu amigo Rafael Rosales Rafael é pastor Em El Salvador Os guerrilheiros salvadoreños O viam como inimigo De seu movimento E tentaram matá-lo Deixado a morte Dentro de um carro Em chamas Rafael escapou Do carro e do país Mais de suas lembranças Não conseguia escapar As cicatrizes Não permitiam Cada olhada no espelho Fazia lembrar-se Da crueldade sofrida Eles fizeram o mesmo Comigo Ouviu seu Salvador dizer E Na medida em que Deus ministrava Rafael Ele começou a ter Uma visão diferente De suas cicatrizes Ao invés de servirem Como lembrança De sua dor Elas tornaram-se Um quadro do sacrifício De seu Salvador Só então Ele pôde perdoar Os seus carrascos Na mesma semana Em que escrevo Estas palavras Ele está visitando Seu país Procurando um local Para abrir uma nova igreja Será que esta mudança Poderia ocorrer em você Não tenho dúvidas Basta apenas Fazer o mesmo Que João Não saia Fique por perto Lembre-se Da primeira metade Do versículo E sabemos Que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam A Deus Frm 8.28 Foi este O sentimento De João Por Jesus Ele o amou Nem sempre o compreendeu Ou concordou com ele Mas o amou E Porque o amou Ficou perto dele A Bíblia diz que Todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam A Deus Antes de encerrarmos Este capítulo Faça este exercício Simples Remova as palavras Todas as coisas E coloque em seu lugar O símbolo Da sua tragédia Para o apóstolo João O versículo Poderia ser As vestes Do funeral Item Contribuem para o bem Daqueles que amam A Deus Para Rafael Seria As cicatrizes Contribuem para o bem Daqueles que amam A Deus Como poderíamos Adaptar Romanos 8.28 A sua vida A internação hospitalar Contribui para o bem A sentença de prisão Contribui para o bem Os papéis Do divórcio Contribuem para o bem Se Deus Pôde mudar a vida De João Através de uma tragédia Poderia também Utilizar-se de uma tragédia Para transformar a sua? Por mais difícil Que pareça Você pode estar Apenas um sábado Da ressurreição Algumas horas Daquela preciosa Oração De um coração Transformado Por Senhor Fizeste isto por mim? 14. Eu venci A promessa de Deus Através do túmulo vazio E, despojando os principados E potestades Os expôs publicamente deles Triunfou em si mesmo Colossenses 2.15 Na primeira manhã de Páscoa O denso silêncio Que separa o domínio Dos mortos Do mundo Dos vivos Foi subitamente rompido Gilbert Bilezequian Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 15.57 E graças a Deus Que sempre nos faz triunfar Em Cristo E, por meio de nós Manifesta em todo lugar O cheiro do seu conhecimento 2 Coríntios 2.14 Seu nascimento Palavras do rei Herodes Sobre o nascimento de Jesus Mátio Há lugar apenas Para um rei neste mundo Número de líderes religiosos Que criam no nascimento Do Messias em Belém 0 O tipo de pessoas Que acreditavam Alguns reis magos Pastores que trabalhavam No turno da noite E um jovem casal Prestes a ter um bebê Sem nunca antes Haverem tido contato sexual A recompensa Dada a José e a Maria Por terem trazido Deus ao mundo Dois anos no exílio Aprendendo a língua egípcia Este foi o princípio Do movimento cristão E estes foram Anos calmos Seu ministério O comentário Nas ruas da cidade natal De Jesus Quando ele declarou Ter sido enviado Por Deus Que família estranha Você já viu O primo dele A reação Dos amigos Da cidade Apedrejo A opinião De seus irmãos Tranquil O número De discípulos Recrutados Por Jesus 70 O número De discípulos Que o defenderam Das autoridades 0 A avaliação Dos seguidores De Jesus Encontrada Na sessão editorial Em Jerusalém Um grupo De desempregados O número De leprosos Cegos E aleijados Curados Por Jesus Incontáveis O número De leprosos Cegos E aleijados Curados Por Jesus Que o defenderam No dia De sua morte 0 Sua morte A opinião Popular Sobre Jesus Antes Que ele Limpasse O templo Será Que ele Vai se candidatar A algum Cargo A opinião Popular Sobre Jesus Após ele Ter limpado O templo Vamos ver Se ele Corre rápido A decisão Do concílio Judaico Cravos E espinhos A conversa Nas ruas De Jerusalém Após a morte De Jesus Ele deveria Ter permanecido No ramo Da carpintaria O número De vezes Que Jesus Profetizou Que ressuscitaria Três dias Após a sua morte 3 O número De apóstolos Que ouviram A profecia Todos O número De apóstolos Que aguardaram Junto ao túmulo Para verificar Se ele Cumpriria Sua promessa Zero O número De seguidores Que acreditaram Na ressurreição Antes que ela Ocorresse Faça as contas As chances Que um apostador Teria dado Um dia Após a crucificação Sobre a possibilidade Do nome de Jesus Ser conhecido No ano 2000 Eu diria Que há mais chance De que ele Ressuscite Da morte Seu movimento A resposta Oficial Dos líderes Judeus Sobre os rumores Da ressurreição É claro É claro que eles Dizem que ele Está vivo O que mais Poderiam dizer A verdadeira Resposta Dos líderes Judaicos Para a Ressurreição De Jesus E grande Parte dos Sacerdotes Obedecia A fé Tete 6.7 A decisão Dos líderes Judeus Sobre a igreja Se este Conselho Ou esta Obra É de homens Se desfará Mas Se é de Deus Não podereis Desfazê-la Fete 5.38,39 A resposta Da igreja Estava Crescendo O número Dos discípulos Fete 6.1 A resposta Oficial Dos líderes Judeus Sobre a Conversão De Saulo Boa Saída Para um Ex-fariseu Dentro De alguns Meses Ele estaria Preso Então O que Faria Escreveria Cartas O que Saulo Também Conhecido Como Paulo Compreendeu Que seus Antigos Colegas Não Compreenderam Deus Deu Jesus Em comum Caminho Para Perdoar Os Pecados FRM 3.25 O movimento Continua A crença Do filósofo Voltaire A Bíblia E o cristianismo Acabariam Dentro De algumas Centenas De anos Ele morreu Em 1778 O movimento Continua O pronunciamento De Friedrich Nietzsche Em 1882 Deus Está Morto Ó Surgimento Da ciência Cria Ele Seria A destruição Da fé A ciência Surgiu O movimento Continua Como O dicionário Comunista Definiu A Bíblia É uma coleção De lendas Fanáticas Sem qualquer Suporte Científico O comunismo Está Diminuindo O movimento Continua A descoberta Feita Por qualquer Pessoa Que tenha Tentado Enterrar A fé A mesma Feita Por todos Os que Tentaram Enterrar Seu fundador Ele Não Permaneceu No túmulo Os Fatos O movimento Nunca Foi tão Forte É incontável O número De cristãos A questão Como Explicamos Isto Jesus Nunca Escreveu Um livro Nunca Gerenciou Um escritório Nunca Viajou Mais do que 320 Km distante De sua Terra Natal Os amigos O abandonaram Um O traiu Os que Ele ajudou Esqueceram-se Dele Foi abandonado Antes De sua Morte Mas Após Sua Morte Eles Não Puderam Resisti-lo O que Fez Esta Diferença A Resposta Sua Morte E Ressurreição Porque Quando Ele Morreu Seus Pecados Também Morreram Quando Ele Ressuscitou Sua Esperança Também Ressuscitou Porque Quando Ele Ressuscitou Seu Túmulo Foi Transformado De Residência Final Em Pousada Temporária O Motivo Por Que Ele Fez Isto O Rosto Que Você Vê No Espelho O Veredicto Após Dois Milênios Herodes Estava Certo Só Alugar Apenas Para Um Rei 15 O Que Você Deixaria Aos Pés Da Cruz Confia No Senhor De Todo Teu Coração E Não Te Estribes No Teu Próprio Entendimento Reconhece O Em Todos As Tuas Veredas Provérbios 3.5 6 Lançando Sobre Ele Toda Vossa Ansiedade Porque Ele Tem Cuidado De Vós 1 Pedro 5.7 Ninguém Pode Perceber Com Exatidão O Poder Da Fé A Menos Que A Vivencie Em Seu Próprio Coração João Calvino Você Mesmo Em Sua Própria Consciência Precisa Sentir O Próprio Cristo Você Precisa Ter Convicção De Que É A Palavra De Deus Mesmo Que Todo O Mundo Discorde E Enquanto Você Não Possuir Este Sentimento Certamente Não Terá Ainda Provado A Palavra De Deus Martinho Lutero O Monte Está Em Silêncio Não Parado Mas Em Silêncio Pela Primeira Vez Durante Todo O Dia Não Há Barulho O Clamor Começou A Acalmar Quando A Escuridão Aquela Atordoante Escuridão Do Meio Dia Discipou Se Como A Água Mergulha No Fogo As Sombras Mergulharam No Ridículo Cessaram Os Insultos Cessaram As Piadas Acabaram Os Grassejos E Nesta Hora Não Havia Mais Escarnecedores Um A Um Os Espectadores Viraram-se Começaram A Descer Isto É Todos Menos Você E Eu Nós Permanecemos No Local Viemos Para Aprender Então Ficamos Na Semi Escuridão E Prestamos Atenção Ouvimos Os Soldados Amaldiçoando Os Transeuntes Questionando E As Mulheres Chorando Porém Acima De Tudo Ouvimos O Gemido Dos Três Homens Que Morreram Gemidos Roucos E Sedentos Eles Gemiam A Cada Mínimo Movimento Da Cabeça E Do Corpo No Entanto Na Medida Em que Os Minutos Se Tornaram Horas Estes Gemidos Diminuíram Os Três Pareciam Mortos Não Fosse Pelo Fio De Respiração Que Ainda Restava Poderíamos Pensar Que Estivessem Mortos Então Veio O Grito Como Se Alguém Tivesse Puxado Seus Cabelos Sua Nuca Jogou O Pescoço Contra A Inscrição Com Seu Nome E Ele Gritou Como A Espada Rasga A Cortina Seu Grito Rasgou A Escuridão Em Pé Como Os Cravos Permitiam Ele Gritou Como Quem Grita Por Um Amigo Perdido Lieloim Sua Voz Estava Rouca Ferida Reflexos Das Chamas Das Tochas Dançavam Diante De Seus Olhos Deus Meu Ignorando O Vulcão Das Dores Que Surgiam Ele Endireitou Os Ombros Até Que Ficassem Acima De Suas Mãos Pregadas Por Que Me Desamparaste Os Soldados Ficaram Atonitos O Pranto Das Mulheres Cessou Um Dos Fariseus Disse De Forma Sarcástica Ele Está Chamando Por Elias Ninguém Riu Ele Proferiu Uma Pergunta Em Direção Ao Céu E Talvez Esperamos Que O Céu Tenha Mandado Uma Resposta Aparentemente Isto Aconteceu Porque O Semblante De Jesus Mudou E A Luz Da Tarde Cessou Quando Ele Pronunciou Suas Últimas Palavras Está Consumado Pai Em Suas Mãos Entrego O Meu Espírito Ao Dar Seu Último Suspiro A Terra Moveu-se Repentinamente Uma Rocha Rolou Um Soldado Tropeçou Então Subitamente Retomou O Silêncio Assim Como Fora Quebrado E Agora Tudo Está Quieto Não Há Mais Escárnio Cessaram Os Grassejos Não Há Mais A Quem Escarnecer Os Soldados Estão Ocupados Com O Trabalho De Retirar Os Mortos Então Chegaram Dois Homens Bem Vestidos E Com Boa Aparência A Eles É Dado O Corpo De Jesus E Somos Deixados Com As Relíquias De Sua Morte Três Cravos Em Uma Caixa Sombras De Três Cruzes Uma Coroa De Espinhos Com Gotas De Sangue Bizarro Não E Pensar Que Este Sangue Não É De Um Homem Comum Mas O Sangue De Deus Que Loucura Não É Pensar Que Estes Escravos Prenderam Seus Pecados Em Uma Cruz Concorda Que É Um Absurdo Um Patife Fez Uma Oração E Esta Foi Respondida Ou Mais Absurdo Ainda Foi Outro Patife Não Ter Feito Oração Alguma Absurdo E Ironia O Monte Do Calvário Nada Mais É Do Que Ambos Nós Teríamos Agido De Outra Forma Pergunte-nos Como Deus Deveria Redimir Seu Mundo E Mostraremos Cavalos Brancos Espadas Flamejantes Deus Em Seu Trono Mas Deus Em Uma Cruz Deus Na Cruz Com Os Lábios Rachados Olhos Entre Abertos E Rosto Ensanguentado Cuspiram Em Seu Rosto Furaram O Seu Lado Lançaram Sorte Aos Seus Pés Não Nunca Teríamos Escrito Drama Da Redenção Desta Forma Mas Novamente Não Fomos Consultados Estes Personagens E Acontecimentos Foram Uma Escolha Celestial E Ordenada Por Deus Não Coube A Nós Designar O Momento Mas Fomos Chamados Para Responder A Isto Para Que A Cruz De Cristo Fosse A Cruz Da Sua Vida Você E Eu Precisamos Trazer Algo Até O Calvário Vimos O Que Jesus Trouxe Com Cicatrizes Em Suas Mãos Seu Perdão Através Da Carne Traspassada Ele Prometeu Aceitação Ele Abriu O Caminho Para Levar Nos Ao Lar Ele Vestiu Nossas Vestes Para Dar Nos As Suas Temos Visto Os Presentes Trazidos Por Ele Então A Pergunta O Que Trouxemos Não Nos É Solicitado Que Carreguemos Os Cravos Ou Façamos Os Inscritos Não Nos É Requerido Que Recebamos O Cuspe Ou Coloquemos A Coroa De Espinhos Sobre A Nossa Cabeça Mas É Nosso Dever Trilhar O Caminho E Deixar Algo Aos Pés Da Cruz Certamente Que Não Somos Obrigados Muitos Não O Fazem Muitos Têm Feito Mesmo Que Nós Mentes Melhores Do Que A Nossa Tem Lido Sobre A Cruz Mentes Mais Sábias Têm Escrito Sobre Ela Muitos Têm Ponderado Sobre O Que Cristo Deixou E Poucos Têm Pensado No Que Nós Precisamos Deixar Posso Adverti-lo A Deixar Alguma Coisa Aos Pés Da Cruz Pode-se Observar A Cruz E Analisá-la Pode-se Ler Sobre Ela Mas Até Que Algo Seja Deixado Aos Pés Da Cruz Você Ainda Não A Abraçou Já Vimos O Que Cristo Deixou Você Também Não Vai Deixar Algo Por Que Não Começar Com Seus Maus Momentos Aqueles Maus Hábitos Deixos Aos Pés Da Cruz Seus Modos Egoístas E Mentirinhas Entregue Os A Deus Suas Farras E Fanatismos Deus Os Quer Cada Deslize Cada Falha Ele Quer Cada Um Por Que Porque Ele Sabe Que Não Podemos Viver Com Eles Eu Cresci Jogando Futebol Em Um Campo Vazio Perto Da Nossa Casa Muitas Tardes De Domingo Foram Passadas Imitando Dom Meredith Ou Bob AES Ou Johnny Unitas Não Era Preciso Imitar John Amad A Maioria Das Meninas Me Achava Parecido Com Ele No Texas Os Campos Vazios São Cheios De Carrapichos Carrapichos Dóem Não dá para jogar futebol sem cair, e na parte oeste do Texas, não dá para cair e ficar ileso. Lembro-me de inúmeras vezes em que fiquei com tantos espinhos que era necessária ajuda de fita adesiva para retirá-los. As crianças não confiam umas nas outras para tirar carrapichos. É preciso alguém com habilidade. Eu mancava até minha casa para que meu pai pudesse grudar a fita adesiva, uma em cada doloroso espinho, e arrancá-los. Eu não era muito esperto, mas de uma coisa sabia, se quisesse voltar para o jogo, era preciso me livrar daqueles espinhos. Cada erro na vida é como um carrapicho. A pessoa não consegue viver sem cair, e é impossível cair e ficar ileso. Mas, sabe de uma coisa? Nem sempre somos espertos como jogadores de bola. Algumas vezes tentamos voltar para o jogo sem usar as fitas adesivas. É como se não desejássemos que as pessoas soubessem que caímos, e então fingimos que nada aconteceu. Consequentemente, vivemos em dor. Não conseguimos andar direito, dormir direito, descansar. E, ah, como ficamos suscetíveis? É desejo de Deus que vivamos desta forma? Não. Leia a sua promessa, ri. Este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados, R.M. 11.27. Deus faz mais do que perdoar nossos pecados. Ele os remove. Precisamos apenas levá-los até ele. Ele não apenas quer os erros que já cometemos, mas também os que temos cometido. Você está cometendo algum erro? É este o seu caso? Tem bebido muito? Está sendo desonesto no trabalho ou traindo seu cônjuge? Tem administrado mal o seu dinheiro ou a sua vida? Em caso afirmativo, não finja que está tudo bem. Não finja que não caiu. Não tente voltar para o jogo. Vá primeiro até Deus. O primeiro passo após a queda precisa ser em direção à cruz se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1.9 O que você pode deixar aos pés da cruz? Comece com seus maus momentos. E, enquanto estiver lá, entregue a Deus os seus momentos enlouquecedores. Você conhece a história do homem que foi mordido pelo cão? Quando soube que o cachorro estava louco, passou então a escrever uma lista. O médico disse-lhe que não havia necessidade de fazer um testamento, pois a raiva tinha cura. Ah, mas eu não estou fazendo o meu testamento, respondeu ele, estou fazendo uma lista das pessoas que quero morder. Não poderíamos todos nós fazer esta lista? Você já aprendeu que os amigos nem sempre são amigáveis? Vizinhos nem sempre são amáveis? Alguns funcionários nunca trabalham, e alguns chefes nem sempre são mandões? Tenho certeza de que já aprendeu que uma promessa nem sempre é cumprida. Não é porque alguém tem o título de pai que agirá como tal. Mesmo embora os noivos tenham dito sim, no altar, eles podem dizer não durante o casamento. Você já aprendeu que sempre tentamos revidar, guardamos listas e resmungamos sobre as pessoas de que não gostamos? Deus quer a sua lista. Ele inspirou seu servo a escrever sobre a caridade. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, munco 13.5. Ele quer que abandonemos a lista aos pés da cruz. Não é fácil. Mas e o que eles fizeram contra mim? Argumentamos e mostramos nossas mágoas. Você e eu recebemos a ordem. Não fomos advertidos, mas ordenados, a não guardar lista de pecados. Além do mais, você realmente deseja guardar uma? Realmente quer catalogar todos os seus maus tratos? Deseja realmente resmungar e ser agressivo durante toda a sua vida? Deus também não quer. Abandone seus pecados antes que eles contaminem você, e seu rancor antes que eles o incitem. Entregue a Deus a sua ansiedade antes que ela o iniba. Dê a Deus os seus momentos de ansiedade. Certo homem disse a um psicólogo que suas ansiedades estavam lhe atrapalhando o sono. Algumas vezes ele sonhava ser uma casinha de cachorro, outras, uma tenda indígena. O psicólogo rapidamente analisou a situação e respondeu, sei qual é o seu problema. Você está muito tenso. A maioria de nós está. Para nós, que somos pais, a situação é ainda pior. Minhas filhas chegaram à idade permitida para dirigir. Parece que foi ontem que eu as estava ensinando a andar, e agora elas estão atrás de um volante. É. Assustador. Estou pensando em fazer um adesivo especial para o carro de Gena, como estou dirigindo. Ligue 0800, papai. O que fazer com estas preocupações? Leve suas ansiedades aos pés da cruz. Literalmente. Da próxima vez que estiver preocupado com sua saúde, casa, finanças ou voos, faça uma viagem mental até o Calvário. Passe algum tempo olhando para os instrumentos da paixão. Passe o polegar sobre a ponta da lança. Sinta o espinho na palma de sua mão. E, ao fazer isto, toque nas vestes, molhadas com o sangue de Jesus. Sangue que ele derramou por você. A lança que o feriu por você. Os cravos que ele sentiu por você. O sinal que ele deixou para você. Ele fez tudo isto por você. Sabendo disso, conhecendo tudo o que fez por você, não acha que ele cuidaria de sua vida aqui? Ou, como escreveu Paulo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes, o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? R.M. 8.32 Faça um favor a você mesmo. Deixe seus momentos de ansiedade aos pés da cruz. Abandone-os lá, junto com seus maus momentos, seus momentos enlouquecedores e momentos de ansiedade. E, posso sugerir mais uma coisa? Seu momento final. A menos que Cristo venha antes, você e eu teremos o nosso momento final. O suspiro final. O último abrir de olhos e a última batida do coração. Em uma fração de segundo você deixará o conhecido e entrará no desconhecido. É isto que nos incomoda. A morte é o grande desconhecido. Costumamos ser um tanto céticos quanto ao desconhecido. Sarah certamente é. Denali-N e eu pensamos que fosse uma grande ideia. Raptamos as crianças na escola e as levamos direto para uma viagem de fim de semana. Fizemos reservas em um hotel e contamos para as professoras, porém pedimos segredo. Quando aparecemos na sala de aula da Sarah, que frequentava a quarta série, na tarde de sexta-feira, pensamos que ela ficaria emocionada. Mas não. Ela não gostou da interrupção. Quando saímos, assegurei-lhe que nada estava errado. Fomos buscá-la para ir a um lugar divertido. Não adiantou. Quando chegamos ao carro, ela estava chorando. Sarah ficou confusa. Ela não gostou da interrupção. Tampouco nós. Jesus prometeu voltar em uma hora inesperada e nos levar deste mundo cinzento que conhecemos, para um mundo dourado que desconhecemos. Porém, uma vez que não conhecemos, não temos certeza de querer ir ficamos até mesmo preocupados só de pensar em sua volta. Por este motivo, Deus quer que façamos o mesmo que Sarah finalmente fez. Confiou em seu pai. Não se turda o vosso coração, disse ele, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, que, onde eu estiver, estejais vós também. Jou 14.1.3 A propósito, depois de algum tempo Sarah relaxou e aproveitou a viagem. Na verdade, ela nem queria voltar. Você também não vai querer. Preocupado com seus momentos finais? Deixe-os aos pés da cruz, deixe-os lá, junto com seus maus momentos, momentos enlouquecedores e momentos de ansiedade. Alguém pode estar pensando, sabe, Max, se eu deixar todos estes momentos aos pés da cruz, só me restarão bons momentos. Bem, e o que você tem a perder? Concordo, só lhe restarão bons momentos. Palavra final. Não havia nada de extraordinário nessa carta. Sem letras em alto relevo, sem marcas d'água. Nada de papel especial. Nenhuma marca. Apenas uma folha de papel amarela, com a borda superior cortada. Nada há de impressionante na escrita manuscrita. Mas não era assim. Quando criança, tentei imitá-la. Mas você não desejaria imitar esta escrita, seria difícil decifrá-la. Linhas anguladas. Letras irregulares e espaçamento inconsistente. Mas era isto que meu pai podia fazer. A doença de Lugerriga havia enfraquecido suas mãos a ponto de mal poder levar o garfo à boca. Quanto mais escrever em uma folha de papel imagine escrever com todos os seus dedos enfaixados ao redor da caneta, e chegará perto de compreender seu desafio. Esta foi sua última carta para nós. A doença e o tempo frio quase o haviam levado. Denali N. e eu deixamos o Brasil às pressas e passamos um mês comendo refeições hospitalares e alternando turnos junto ao seu leito. No entanto, ele reagiu, então voltamos para a América do Sul. Um ou dois dias após a nossa chegada, recebemos esta carta. 19 de janeiro de 1984 Queridos Max e Denali N. Estamos felizes por vocês terem chegado bem. Agora descansem e mãos à obra. Adoramos a sua vinda. Até mesmo as noites que passaram comigo. Max, não importa o que aconteça, você e Denali N. devem sempre permanecer. Juntos. Bem, não há necessidade de ficar rabiscando. Acho que vocês sabem o quanto os amo. Apenas vivam uma vida cristã sadia e temam a Deus. Espero ver vocês novamente aqui na Terra, caso o contrário, os verei no céu. Com muito amor. Papai. Imaginei meu pai escrevendo estas palavras. Inclinado em uma cama de hospital, caneta na mão, bloco de papel no colo. Pensando que esta poderia ser sua última mensagem. Você acha que ele escolheu suas palavras com cuidado? Claro. Você consegue imaginar se escrevendo sua última mensagem para um ente querido? Suas últimas palavras para um filho ou cônjuge? O que você diria? Seriam as mesmas palavras? Mesmo se não puder responder a primeira pergunta, pode responder a segunda. Como você pronunciaria suas palavras finais? Deliberadamente. Cuidadosamente. Será que não faria como Monet com a paleta, procurando, não apenas a cor certa, mas a sombra perfeita, a tonalidade perfeita? A maioria de nós possui apenas uma chance de fazer seu último pronunciamento. Foi o que aconteceu a Jesus. Sabendo que seus últimos atos seriam para sempre ponderados, você não acha que ele os escolheu cuidadosamente? Deliberadamente? É claro. Não houve incidentes naquele dia. Os momentos finais de Jesus não foram por acaso. Deus escolheu o caminho, ele selecionou os cravos. O nosso Senhor fincou o trio de cruzes e pintou o sinal. Deus nunca foi tão soberano quanto nos detalhes da morte de seu filho. Assim como meu pai deliberadamente escreveu a carta, também seu pai deixou esta mensagem. Eu fiz isto por você. Eu fiz tudo por você. Fim. Autor Max Lucado Este audiobook é mais uma produção do canal Gospel. E você me vai dar parte do canal do canal de M Cabo. Eu fiz o tamanho da condição. Espero que ele não tenha dobrado para estar com o metabolismo. E você vai ir para ver outros mundos. Obrigado.